Estão me ouvindo? Já estamos online. Bem-vindos a mais um curso. E estou aqui. Como é que vocês estão? Que bom encontrar vocês mais uma vez em mais um curso nesse projeto maravilhoso. Estamos iniciando a jornada da ventilação mecânica online. Essa jornada serão quatro domingos em que nós iremos fazer cursos voltados para a ventilação mecânica, tá bom? O primeiro domingo hoje vai ser sobre ventilação mecânica básica. O segundo domingo vai ser sobre as sincronias ventilatórias. Aí nós vamos ter uma folga de um domingo porque eu irei ministrar um curso presencial em Fortaleza, tá bom? E depois voltaremos com desmame ventilatório e ventilação não invasiva para finalizar, tá bom? Muito obrigado para quem está aqui. Eu vou acompanhar vocês pelo chat, tá bom? Fazer a compreensão simultânea do chat com vocês. Então pode ir perguntando, pode ir falando, tá bom? Pelo chat que nós vamos poder conversar. Quem está ao vivo aí me assistindo, inscreva-se no canal porque tem pouca gente que assiste e está inscrito no canal, tá bom? E esse é um projeto muito bom e que você me ajuda nesse projeto. Quando você clica no gostei e se inscreve no canal, tá bom? Então antes de mais nada, clica aqui no botãozinho do joinha e também se inscreva no canal. Quem estiver me assistindo pela plataforma Even3, tem que vir aqui para o YouTube. É só clicar na tela que vocês vão ser redirecionados para o YouTube, tá bom? De onde vocês estão falando? Eu quero saber de onde vocês estão falando. E o áudio tá bom? Como é que está? Que bom encontrar vocês. Eu fico tão feliz quando eu encontro vocês. Eu estou aqui já há dois anos ministrando esses cursos e isso me ajuda muito porque é uma troca tão grande, é uma vivência tão grande, experiência tão grande. Vocês são incríveis. Vocês que proporcionam tudo isso também. Eu fico muito, muito, muito gratificado. E dessa vez profissionalizei. Estamos com câmera nova. Agora uma iluminação boa. Estou aqui para dar a melhor qualidade para vocês, tá bom? Eu vou acompanhar o chat com vocês, tá? Olha, gente de Rondônia, São Paulo, o Nordeste, sempre aqui. Eu vou acompanhar vocês, tá bom? O chat ao vivo. E vão ter algumas novidades também sobre o chat que vocês vão poder visualizar já já, tá bom? Vou iniciar, tá bom? Vou iniciar. Porque eu preciso que vocês se atenham a tudo isso que nós vamos ter nessa jornada. Eu quero que vocês tenham literalmente uma imersão. E lembrando que essa jornada é totalmente gratuita. Isso faz parte de um projeto pessoal meu. Um projeto que desde quando eu iniciei a minha carreira eu tinha essa vontade. Hoje eu posso realizar de fazer o quê? De praticar a democratização do acesso ao ensino. O que é isso? Eu quero que todas as pessoas tenham acesso ao ensino, tenham acesso à educação. E educação de qualidade, conteúdo de qualidade. E eu não pude ter isso durante a minha formação. Não pude ter isso durante alguns períodos de estudos. E agora eu quero proporcionar isso. Hoje que eu tenho esse público, eu quero trazer isso para esse público. Só que, como eu disse, esse é um projeto. Como é um projeto, eu preciso de ajuda nesse projeto. E me ajuda quando vocês se inscrevem, quando vocês compartilham meu conteúdo no Instagram. E quando vocês interagem, fazem comentários. E estão aqui no curso. Olha, tem gente do Acre. Vamos chegando, tá bom? Não esquece de dar o joinha, tá? Vou transitar aqui. Estou muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez. É uma gratidão imensa. Eu só tenho que agradecer o carinho de vocês. Eu só tenho que agradecer a consideração que vocês têm pelo meu trabalho. Eu fico lisonjeado demais. Lisonjeado demais mesmo. Eu sempre dou alguns minutinhos reserva, né? Para a gente começar, né? Essa aula. Então, já passou-se algum tempinho. Vamos iniciar. Eu quero trazer aqui para vocês algumas coisinhas novas que vocês vão gostar bastante, tá bom? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Vamos iniciar e transitar para a aula. Aqui agora vocês já vão me ver. Esse canto superior direito. Eu estou aqui em cima, tá bom? Aqui no canto superior direito. E nós iremos falar hoje sobre ventilação mecânica, fundamentos, modalidades básicas e parâmetros iniciais, tá bom? É um tema que eu gosto muito. É um tema que eu posto muito conteúdo. E vocês pedem demais. Então, como vocês pedem e como foi um pedido muito grande em uma enquete que eu tive recentemente, eu resolvi trazer essa jornada, resolvi ensinar a ventilação do começo ao fim de uma forma acessível aqui. E estou usando o meu canal no YouTube para fazer isso. Além das lives semanais, nós teremos durante as semanas alguns vídeos sobre esse tema, tá bom? Então, agora eu vou usar este canal aqui também como local de produção de conteúdo para vocês. Vamos iniciar a aula. Podemos iniciar, tudo certinho. Franciele, você é sensacional. Obrigado, Franciele. Obrigado, de coração. Vocês que são sensacionais, tá bom? Vou iniciar aqui. Colocar o slide para vocês. Opa! Passou demais. Deixa eu ver o chat aqui. Ótimo. Eu estou com o chat, estou com vocês. Consigo. Olha só, gente especial aqui no chat. O noivo está aqui. Beijo, meu anjo. Vamos lá. Vou iniciar. Eu estou aqui em cima com vocês. E também estou acompanhando vocês pelo chat, tá? Vou fazer... Tenho uma novidade. Antes de começar a me apresentar, antes de fazer tudo, eu tenho uma novidade para vocês. É uma novidade incrível. Incrível. Vocês estão vendo que vocês estão fazendo o chat simultâneo. Participando do chat simultâneo. E eu consigo conversar com vocês. Igual a Caroline. Maravilhoso estar aqui novamente. Gente, olha, tem gente de Porto Velho. A Tiana de Porto Velho está aqui. Temos agora, gente, o Super Chat. O que é o Super Chat? Quando vocês estão aqui no chat, tem esse valorzinho. Onde você escreve? Tem um cifrão. Esse dinheirinho ali. Quando você clica ali, você pode o quê? Colaborar com esse projeto. Esse projeto tão importante que eu trago aqui para vocês. Vocês podem fazer uma doação. De um real, dois reais, dez reais, quinta reais. Quanto vocês puderem. Não precisa ter um valor fixo. Vocês fazem essa doação e caem aqui para o projeto. E quando vocês fazem essa doação, fica colorido o comentário de vocês. E durante a live, eu vou ler todos. Todos os Super Chat, tá bom? Então, todo mundo que fizer qualquer doação, todo mundo que fizer qualquer pergunta, todo mundo que tiver alguma pergunta muito importante, alguma coisa, eu vou parar para ler o Super Chat durante o curso, tá bom? E tem uma outra novidade. Os cursos antigos, agora tem um símbolozinho chamado Valeu. É um coraçãozinho que tem embaixo de todos os cursos que eu já ministrei, de cursos e dos vídeos que estão postados aqui. Nesse vídeo, tem um coraçãozinho mais. Você coloca Valeu Demais. Lá, você também pode fazer a sua doação junto com um comentário. E o seu comentário vai ficar destacado aos demais comentários, tá bom? Então, essa é a novidade. Eu vou começar me apresentando. Aqui, a minha logo. Alife Diego. Meu nome completo é Alife Diego Bonfim de Andrade. Eu sou fisioterapeuta há seis anos e um pouquinho, formado pela Faculdade de São Paulo. Sou pós-graduado em docência do ensino superior pela Uninter. Então, sou professor. Sou professor de pós-graduações no norte do país. E também sou pós-graduando na modalidade de residência multiprofissional em terapia intensiva. Eu sou o primeiro residente de fisioterapia em terapia intensiva do meu estado. Eu sou o primeiro residente de cuidados intensivos do estado de Rondônia. Eu sou do estado de Rondônia, né? Assino uma cidadezinha de 18 mil habitantes na Apple. A gente tem 20 mil habitantes. Chamada Nova Brasilante do Oeste. Sou do norte. Eu sou lá do interior. Por isso que eu falo com esse R puxado, né? Esse R de interior. Depois, quando eu estava terminando ali a residência, quando eu terminei a residência, eu já iniciei o mestrado de fisioterapia em avaliação e intervenção cardiorrespiratória. Aqui na UDESC, em Santa Catarina. E hoje eu falo daqui de Florianópolis para todos vocês, para todo o país, tá bom? E também fui, durante dois anos, esses dois anos de pandemia, fisioterapeuta intensivista na UTI COVID-19 do Hospital Unimed Grande Florianópolis. Aqui na cidade de São José, tá bom? Essa é a minha apresentação. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, muito obrigado por estar aqui prestigiando mais uma vez esses cursos. E estar prestigiando a minha carreira e as minhas aulas especiais com vocês, tá bom? Vou situar vocês. Já já eu vou responder alguns comentários. De como será a nossa aula hoje. O que nós teremos na aula? Nós vamos aprender anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Vamos aprender ciclos da respiração em ventilação mecânica, o que é muito importante. Nós vamos aprender também parâmetros básicos, que é o propósito da aula. E os modos ventilatórios básicos, tá ok? Vamos lá. Por onde começamos? Olha minha cara aqui embaixo. Olha minha cara aqui embaixo naquela dúvida. Por onde nós vamos começar? Então, nós vamos começar pelo começo. Antes de falarmos sobre ventilação mecânica, nós temos que voltar lá atrás e lembrar do quê? Da anatomia, da fisiologia. Antes de falarmos sobre ventilação mecânica, é essencial que entendamos as bases fisiológicas do sistema respiratório. Então, vamos fazer o quê? O que nós podemos fazer? Então, nós fazermos uma breve revisão desse conteúdo. É bem rapidinho, eu prometo. Aqui é a anatomia do sistema respiratório. Essa imagem tá em inglês e o meu cursor vai ajudar aqui. Essa imagem tá em inglês porque foi a melhor imagem que eu achei pra... Pra poder trazer aqui pra vocês tudo que tem no sistema respiratório. Começa ali. Tem aqui os tubulzinhos. Começa ali pela cavidade nasal, oral. Aí tem laringe, faringe. Aí desce aqui. Anterior ao esôfago eu tenho a traqueia. Aí eu tenho os bronquios, os bronquilos. Com o esquerdo, com o direito. Com o direito desse lado, esquerdo desse lado. Aí tem os bronquilos terminais, tem os alvéolos, tem os capilares. Tem tudo aqui, né? Então, fez aqui um recorte dos alvéolos, dos sacos alveolares. E mostrou aqui, ó. Os alvéolos e o capilar. É muito importante a gente entender isso daqui. A membrana alvéola e capilar é algo muito importante que nós devemos saber. Então, olhando nessa imagem, a gente consegue ver esse azulzinho, que seria o sangue venoso e o vermelho, o sangue arterial. Um é rico em oxigênio, outro é rico em gás carbônico. E aqui, por difusão, acontece a troca gasosa, tá bom? Então, essa é a anatomia do sistema respiratório. Isso aqui, a gente sabe. Pra quem não sabe, tá revisando. A respiração espontânea. A respiração sem ajuda da ventilação mecânica. Que dia que ela começa? Nós fazemos o quê? Nós, durante a respiração, o diafragma se contrai. Ele move pra baixo. E quando ele move pra baixo, ele negativa a calidade torácica. E por uma diferença de pressão, o ar atmosférico tá aqui, tá tudo zerado. O ar atmosférico vai tá negativado dentro da minha caixa torácica. Então, vai entrar esse ar, por diferença de pressão, dentro da minha caixa torácica. Vai passar o volume de ar dentro dos meus pulmões. E depois, de uma forma passiva, o diafragma vai relaxar e eu vou expirar. E depois, vou igualar as minhas pressões com a pressão atmosférica. Então, lembrando que a inspiração vai ser ativa e a expiração vai ser passiva. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a inspiração espontânea, ela faz o quê? Ela é através da negativação. Tá negativado o espaço da caixa torácica, o espaço intrapleural. Ele se afasta, o diafragma se afasta e faz com o quê? Enche esse pulmão de ar. Então, nós estamos em pressão negativa, se atente a isso, tá bom? E quando nós respiramos, tem aí, dentro dos nossos alvéolos, dentro da caixa torácica, tem alguns componentes que vão manter esse alvéolo aberto, vai manter esse pulmão aberto, porque senão ele ia se colabar e ia fechar. Esse colabamento é conhecido como atelectasia. Então, a tensão elástica, as pleuras, a cavidade torácica e todos esses componentes mantêm o pulmão aberto ao final da expiração, tá bom? Mas a pressão que tem ali é zerada, é a pressão atmosférica, é a mesma pressão que a pressão atmosférica. Tente lembrar disso, que nós vamos usar mais adiante. Vamos lá, tipo de ventilação. A respiração espontânea, ela é em pressão negativa, eu acabei de falar. Respiração espontânea, em pressão negativa. O que que é isso? Eu inspiro e solto. Eu zerei, negativei, depois zerei. É a impressão negativa. Então, na inspiração é negativa, depois fica tudo igual. Já, toda vez que nós temos uma respiração artificial, nós temos uma respiração em pressão positiva. O que que é? É o ar que vai entrar de forma positiva. Eu vou empurrar esse ar. Não vai ser uma negativação da caixa torácica. Não vai ser uma diferença de pressão que vai causar a entrada do ar. Vai ser algo que vai ser empurrado. Vai ser algo que vai ser colocado. Então, essa pressão é considerada positiva, tá bom? Temos que saber muito sobre isso. Já por aqui, já cai o mito da pipa fisiológica. Não existe pipa fisiológica, né? Na fisiologia, a pressão fica zero. E se é uma pressão positiva, o final da respiração, a pipa, né? Fisiologicamente, nós temos uma respiração negativa. Como é que vai ser algo fisiológico? Não é, tá bom? Isso é um termo errôneo que a gente aprendeu durante algum tempo aí e já caiu por terra. Vamos lá. Eu creio que estamos revisados. É bem isso. É facinho. É só pra lembrar mesmo. É só pra revisar a questão de anatomia e fisiologia do sistema respiratório. O que nós temos que saber. Nós temos que entender. Nós temos que se aprofundar. Pra poder entender tanto a parte de, por exemplo, de imagemologia. Para poder entender a parte de avaliação da gasometria. Tem que entender tudo isso. Essas trocas gasosas. Pra você entender as patologias. Pra você fazer um fundo acumular. Pra você fazer uma avaliação clínica. Você tem que saber muito bem. Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Tá bom? Aqui a Carol tá perguntando. Para preencher algum formulário é no início ou no final da aula? No final da aula vocês vão preencher o formulário de presença pra receber o certificado. Igual no curso anterior. No curso anterior quase 700 pessoas ficaram sem certificado. Por quê? Porque não preencheu o credenciamento certinho. Eu ensino aqui, né? No final eu passo pra vocês o link do credenciamento. Então pra você ganhar o certificado tem que ficar até o final. Tá ok? Então permaneçam até o final pra ganhar o certificado. Esse certificado é gratuito. Tá ok? E alguns colegas que fazem o quê? Fazem o curso grátis pra chamar a atenção. E a gente vem pra um curso grátis, né? O que é grátis chama atenção pro nosso olho. E depois cobram por esse certificado. Eu acho isso totalmente errado. Por isso que eu estou fazendo o quê? Eu estou mantendo esse projeto. Eu estou levando a ensino de qualidade pra vocês. E o que eu estou pedindo em troca é o quê? É essa doação. Essa doação que você pode fazer. Tanto aqui no YouTube, tá? Através do Super Chat. Quanto em vídeos que já passaram. Ou adquirindo alguns dos meus materiais. Tá bom? É isso que eu peço. É somente o que eu peço em troca da manutenção desse projeto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Definição de ventilação mecânica. Eu aprendi no mestrado que a gente sempre tem que trazer a questão da definição do que nós vamos falar. Alguém já estudou isso antes e já trouxe pra gente. Então, Melo e colaboradores em 2014 definiu que a ventilação mecânica consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Uma vez que substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea. Então, vamos lá. A ventilação, ela é para pessoas que têm insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória aguda, crônica agudizada. Alguém que já tinha esse problema e ele retornou, tá bom? E pode substituir de forma parcial ou total a ventilação espontânea. Nós já vamos entender isso daí. Os objetivos da ventilação mecânica. Quais são os objetivos da ventilação mecânica? São três. Propiciar a melhor troca gasosa. Propiciar a troca gasosa adequada. Então, nós vamos colocar esse paciente na ventilação mecânica quando a gente tiver déficit da troca gasosa. Então, precisamos da ventilação mecânica e o objetivo dela é esse nesse momento. Qual que é a outra? Reduzir o trabalho da musculatura respiratória. Ótimo! Então, o paciente está com muito esforço ventilatório, o paciente está cansado, o paciente não está aguentando manter a respiração espontânea por alguma patologia, por alguma pneumonia, por alguma crise asmática, por covid, rebaixamento de nível de consciência, né? Ou algum problema, algum distúrbio neurológico. Então, nós vamos ajudar a reduzir o trabalho da musculatura respiratória. E, por último, diminuir demanda metabólica. Existem algumas doenças, algumas patologias que o doente precisa diminuir a demanda metabólica, porque senão ele entra em sobrecarga e entra em falência. Então, pacientes cardiopatas, pacientes pneumopatas, pacientes com doenças agudas como a covid-19, por exemplo, durante o processo inflamatório, nós precisamos que esse paciente fique em ventilação mecânica. Para quê? Para a gente diminuir a demanda metabólica, tratar esse pulmão, tratar esse processo inflamatório e depois retornar esse paciente para a ventilação espontânea, tá bom? Aqui tem gente perguntando se os slides serão disponibilizados. Gente, é uma questão de direito intelectual, uma questão de propriedade intelectual. Os meus slides nunca são disponibilizados, eu nunca disponibilizo os slides, porque é uma propriedade intelectual minha. Foram anos de estudo, anos se aperfeiçoando para poder trazer isso aqui, tá bom? Então, às vezes eu deixo para vocês aqui e trago, de vez em quando, né, algumas reprises de alguns cursos. Então, eu coloco e retiro, coloco e retiro aqui do canal do YouTube alguns cursos devido à demanda de vocês, tá bom? O Rony, quem falou? O povo só pede certificado. Ai, Rony, eu sei que nesse tempo de pandemia muita gente não conseguiu fazer parte dos eventos, porque não tiveram eventos presenciais. Antes tinha o congresso, simpósio, antes tinha tudo presencial, tinha palestras dentro da faculdade, tinha tudo que nós fazíamos nesse ambiente presencial. E não teve, né, passou para o online. Online. Então, tem muita gente durante esses dois anos que ficou com horas atrasadas, então precisa certificado, eu entendo, né? Ana Luíza, Ana Luíza, obrigado, meu primeiro superchat. Olha só, gente, vocês podem fazer igual a Ana Luíza. Como ela doou, ela fica aqui em azulzinho, ou fica em vermelho, ou fica em laranja. Então, se você quiser ter o seu nome aqui, ser respondido a sua questão, porque são muitos comentários, manda um superchat, tá bom? Ana Luíza Brito. Muito boa a iniciativa, obrigada. Essa iniciativa salva muitas vidas, de verdade, salva muitas vidas. E eu sempre penso que eu estou ensinando e posso ensinar alguém que está cuidando de uma vida que eu amo. Pode estar cuidando da minha mãe, pode estar cuidando da minha avó, pode estar cuidando do meu sobrinho, ou cuidando de mim. Então, eu sempre penso nesse sentido de que eu tenho que proporcionar esse conhecimento da melhor qualidade possível para que ela possa cuidar, tá bom? Então, gente, entendam que a ventilação mecânica é para isso, não são para outras coisas. Não é para dormir. Ah, coloca na ventilação para dormir. Não é para dormir. Para dormir, a gente usa medicação, tá bom? Ela não é para quem está desaturando. Para quem está desaturando, a gente usa oxigênio, tá bom? Então, ela tem esses três objetivos. Nós temos dois tipos de ventilação mecânica. Quais são eles? A ventilação não invasiva. E a ventilação não invasiva é o quê? É a ventilação que ocorre por interfaces. Essas interfaces podem ser máscaras, pode ser oral, oro nasal, facial. Essa, por exemplo, da foto é uma oro nasal. É oro nasal, boca e nariz. Pode ser facial, pode ser capacete também, tá bom? Então, você pode fazer através desses dispositivos. Ela é não invasiva. E existe qual outra ventilação? A ventilação mecânica invasiva. A ventilação mecânica invasiva é feita através de dois dispositivos também. Ali é a máscara e capacete. E aqui nós temos qual? Nós temos o tubo oro traqueal e a cânula de traqueostomia, tá bom? E quando que uma é uma e outra é outra? A ventilação não invasiva, ela é supraglótica. Então, ela é acima da glote. Quando não está abaixo da glote, não está invadindo o paciente. Quando eu invadi a glote, aí é considerada a ventilação mecânica invasiva. Então, a condução da ventilação mecânica não invasiva é ato fisioterapêutico, tá bom? E a condução fisioterapêutica e multiprofissional e a condução da ventilação mecânica invasiva pela legislação é um ato médico, tá bom? Porém, as multiprofissões, né? A enfermagem e a fisioterapia podem fazer o gerenciamento, tá? Olha aqui, a Renata Mota fez a doação. Renata, sabe que você está ajudando muito esse projeto. Muito obrigado. Todo valor é muito, muito bem-vindo. E a Ana Carolina, muito querida, falou o quê? Muito obrigado pela iniciativa. Eu que agradeço por vocês estarem apoiando essa iniciativa e eu que agradeço por vocês estarem aqui ajudando o próximo, tá bom? A definição é essa. Não invasiva, supraglótica. Invasiva, infraglótica. Tá bom? Porque eu invadi meu paciente. Não invasivo, máscaras, diversas máscaras ou capacete. A gente tem o Helmut, tem o Helmut, que é o brasileiro. E temos o tubo óreo traqueal e a cânula de traqueostomia na ventilação mecânica invasiva. Tá, curvas e gráficos da ventilação mecânica. Esse aqui é o grande medo, esse aqui é a grande dúvida de todo mundo. Licença. Pra você entender sobre ventilação mecânica, você tem que entender isso. E a monitorização gráfica é muito importante, muito importante mesmo. Muita gente tem dúvida e eu estou aqui pra quê? Pra solucionar essas dúvidas de vocês e simplificar, gente. Eu sempre pedi que meus professores simplificassem pra eu poder entender mais rápido, melhor. E eu consegui isso de uma forma muito bacana. Consegui simplificar tudo isso pra que vocês possam o quê? Entender de uma forma mais facilitada e compreender. Entender quando você só vê, escuta. Quando você compreende, você absorve pra si. E isso é muito importante. Essa curva vermelhinha, bonitinha, aqui inicial se chama curva de pressão. Eu vou usar o cursor. Olha só. A curva de pressão inicia a respiração, vai entrar uma pressão no meu pulmão, vai passar toda essa pressão e vou soltar. E quando eu termino essa pressão, veja aqui a linha zero. Ela não tá vindo até o zero. Ela tem aqui um espacozinho, né? Então, iniciei, esse fiz uma expiração, uma expiração e não voltei pra zero. Olha só. Então, a pressão, ela é medida em centímetros de água. E o que é pressão? O que seria pressão? A pressão é a força que o ventilador faz pra mandar o ar pro pulmão. Então, nada mais do que isso. É uma força que a máquina vai fazer pra mandar ar pro pulmão, pra mandar o volume corrente pro pulmão. Isso é a pressão. Como é uma pressão positiva, né? Nós vamos aí medir em centímetros de água. Negativo também, tá bom? Mas como aqui é positivo, a gente mensura em centímetros de água. Lembre-se que a ventilação mecânica vem de mecânica e mecânica vem de física. Física é uma ciência exata. Então, gente, a ventilação mecânica é uma ciência exata. Então, tem como você entrar, pegar o fio da meada e você vai entender tudo. Vamos lá. Mais um super chat da Bárbara Oliveira. Bárbara, obrigado por apoiar esse projeto, tá bom? Espero que você esteja compreendendo bem a aula. E da cor do comentário da Bárbara, nós temos o quê? Nós temos a curva de fluxo. Essa segunda curva azulzinha, bonitinha, que ela vai começar em zero. Olha só, ela está em zero. Eu positivei, segurei, aí negativei e depois soltei o ar. Ficou positivo, ficou negativo e soltou. Ficou positivo, ficou negativo e soltou. O que é fluxo? O fluxo, gente, nada mais é do que a velocidade que esse ar vai entrar e sair do pulmão. A velocidade que o ar entra e sai do pulmão. Isso, eu tinha dificuldade para entender quando eu iniciei dentro da terapia intensiva. O que é esse fluxo? Volume é quantidade, pressão é força. Mas o que é fluxo? Fluxo é a velocidade que esse ar vai entrar. Se ele entra mais rápido, ele tende a fazer um pico maior. E se ele entra de forma mais lenta, ele tende a fazer um pico menor, tá bom? Estou perguntando a duração da aula. Gente, essa aula é um pouquinho extensa. Mas muito didática e dinâmica. Então, vocês nem vão ver o tempo passar, tá bom? Mas o certificado de vocês vai ter uma quantidade de horas específicas que eu vou falar no final, tá bom? É um pouquinho mais do que tem aqui no curso, porque eu dou conteúdo adicional para vocês lá no meu Instagram. Então, essa é a curva de fluxo, voltando. Curva de pressão é a força que o ventilador faz para empurrar o ar para dentro do pulmão. E o fluxo é a velocidade que esse ar entra e sai do pulmão. Essa última curva bonitinha é a curva de volume. Volume que entra no pulmão, todo o volume, e sai, e zera. Entra todo o volume dentro do pulmão, e zera. Entra todo o volume dentro do pulmão, e zera. Se não estiver zerando, gente, está vazando em algum lugar ou está fazendo empilhamento aéreo, tá bom? Sempre tem que zerar aqui a curva de fluxo, a curva de volume, perdão, tá bom? Ela é misturada em litros, tá bom? Quando a gente divide, vai ficar em ml. E aqui, como é velocidade, é litros por minuto, o fluxo, tá bom? Lorena Campos, muito obrigada por incentivar o projeto. Muito obrigada de coração, tá? Eu fico muito grato por esse apoio de vocês. Eu não sabia que seria tão bacana assim, estou muito feliz. E vocês podem continuar apoiando esse projeto e apoiando a salvar vidas. Revisando. Aqui eu tenho a curva de pressão, que não zera. Eu já vou falar por que ela não zera, porque nós temos uma pipa aqui. A curva de fluxo e a curva de volume. Pressão em centímetros de água, fluxo em litros por minuto e volume em litros, que pode ser ml. O meu tórex, por exemplo, que é a minha altura, eu preciso de 450 ml para me ventilar. Eu fui ventilado recentemente, tá bom? Eu até avisei para o meu colega. Olha, meu volume corrente ideal é 450 ml, tá bom? A gente sabe pelo peso e pela altura da pessoa. Eu tenho isso em um e-book. Se colocar um litro, pode estourar um pulmão. Dependendo do pulmão da pessoa, da altura e do sexo da pessoa, pode estourar o pulmão, tá bom? Então, olha lá. Leandro Bokowski. Leandra. Leandra, perdão. Muito obrigado pela colaboração, Leandra. Muito obrigado por incentivar o nosso projeto e muito obrigado por estar aqui participando, tá bom? De coração. Passamos e superamos. Vamos lá. O que nós temos que saber dessa curva gráfica? Pressão, fluxo e volume. E precisamos entender uma coisa. Dentro da curva de fluxo e de todas as curvas, nós temos o quê? Nós temos dois momentos importantes, que é o disparo e a ciclagem. O disparo é aqui, no início da inspiração. No início da inspiração, zerei o fluxo, fiz o disparo. Esse disparo tá aqui, aí eu ciclei. Aí quando eu ciclo, eu inicio a expiração. Quando esse disparo tá completamente aqui, sem nenhuma interferência, ele não está, ele está completamente quadradinho, quer dizer que quem controlou esse disparo foi o ventilador, tá bom? E quando esse disparo tem uma curvinha pra cima na curva de fluxo ou uma curva pra baixo na curva de pressão, quer dizer o quê? Nós temos aí o disparo assistido. Quem disparou foi o paciente. E isso tem a ver com a sensibilidade, tá bom? Nós vamos aprender tudo isso nesse curso. A ciclagem, aí tá, eu inspirei, segurei esse ar por um tempo, aí ciclei, vou ciclar pra expiração. Eu vou negativar o fluxo e vou zerar. Se eu não estiver zerando aqui, significa o quê? Nós temos uma autopipe, nós temos o quê? O empilhamento aéreo, não saiu todo o ar do pulmão. Como não saiu todo o ar do pulmão, cada inspiração vai acumular um pouquinho de ar ali. Isso com a hiperinsuflação pode causar assincronias. Olha lá. A Juliana Ribeiro falou, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço você e o Danilo Branco por ajudarem. Muito obrigada, Danilo, por ajudarem esse projeto e por ajudarem incentivando, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui aonde que o disparo e a ciclagem fica dentro da ventilação mecânica. Entendeu? Que curvas e grafos são apenas pressão, fluxo e volume? Metade da ventilação mecânica você já sabe. Te garanto. Metade da ventilação mecânica você já sabe. Aí você tem que entender o quê? Esses outros quatro passos aqui. Disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Se você entendeu curvas e gráficos, entendeu esses quatro momentos da respiração, esses quatro momentos do ciclo da respiração na ventilação mecânica, você entendeu toda a ventilação mecânica. Eu juro, você entendeu toda a ventilação mecânica. Porque é isso que nós precisamos entender. O restante são subdivisões daí. Se você entende esse fundamento, você entende tudo. Você tem na sua cabeça isso, você tem tudo dentro da sua mão para poder balancear a ventilação mecânica. Vamos lá. O que é disparo? O disparo, gente, é a abertura da válvula inspiratória, do ventilador e da início à fase inspiratória. Então, é quando ele é ativado, abre a válvula e o ventilador vai fazer uma pressão para mandar o ar para o paciente, para o pulmão do paciente. Esse ar, a velocidade dele vai ser definida pelo fluxo. O que eu estava falando? Eu estava falando do disparo, que o disparo pode ser a fluxo, quanto o disparo pode ser a pressão. Quando é a fluxo? Quando eu deixo a sensibilidade a fluxo e quando é a pressão, é quando eu deixo a sensibilidade à pressão. O que seria essa sensibilidade? É o quanto eu deixo o ventilador sensível à contração diafragma, à contração diafragmática do paciente. E essa contração do diafragma vai fazer o quê? Vai fazer com que o ventilador entenda. O paciente está querendo inspirar. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai iniciar a ventilação. Um ciclo tem aí 30, 40, 50 litros por minuto. Então, a gente deixa ali 2 litrinhos por minuto. Se positivou a curva de fluxo 2 litros por minuto, o que o ventilador entende? Que vai fazer um disparo. E se na curva de pressão, que está positiva e negativou 2 centímetros de água, o que vai acontecer? Vai acontecer um disparo à pressão. Tá bom? O áudio vai ficar um pouquinho diferente, mas vocês vão conseguir me ouvir normalmente. Tá bom? Vou até tentar... Acredito que vai estar na mesma altura o áudio. Só vai ter alguns ruídos, tá? Porque esse microfone do computador pega todo o som ambiente. Da próxima vez, isso não vai acontecer. Prometo para vocês. Continuando, nós temos a segunda fase do ciclo ventilatório. Essa fase é a fase inspiratória. É a entrada de ar no pulmão. Quando nós vemos essa curva aqui quadrada, olha aqui, ó. Entrou o ar daqui, ó. Disparou, entrou o ar e ficou o ar no pulmão. Depois vai sair. Quando nós vemos essa curva quadrada, na curva de fluxo, nós entendemos com a ventilação mecânica em volume controlado. Em BCV, geralmente, o fluxo é quadrado. O que é esse fluxo quadrado? Eu inspiro, seguro, solto. Então, há uma respiração quadrada, tá? Então, quando é impressão controlada, eu já vou mostrar que ela não é quadrada. Então, ela fica próxima da nossa respiração. Então, essa aqui é a segunda fase. A terceira fase é a ciclagem. O que é a ciclagem? É quando tem a transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória. Então, essa ciclagem acontece aqui em cima, ó. Eu vou usar o meu cursor pra mostrar pra vocês. Aqui acontece a ciclagem. Aqui não é a expiração. A expiração é aqui, ó. Nessa outra parte que eu já vou mostrar pra vocês. A ciclagem, ela é a tempo ou a fluxo? A tempo, quando está em ventilação mecânica controlada ou assisto controlada, tá bom? E a fluxo, quando é espontânea, tá ok? Então, assisto controlado, controlado, ciclagem. A tempo e ciclagem. Pode ser a volume também, quando o volume é controlado. E a fluxo, quando em ventilação é espontânea. A última fase, quando tem a saída de ar do pulmão, nós temos o que? A expiração, tá ok? Então, teremos aí a expiração. E são esses quatro ciclos. Todo mundo entendeu que o primeiro ciclo é o disparo, que é quando a válvula do ventilador vai abrir e vai, com a pressão, dar um fluxo de ar pra gerar um volume corrente, pra iniciar a inspiração. Iniciei a inspiração. Tenho aí a minha inspiração, quando eu encho o meu pulmão de ar, aí eu vou ciclar. Vai ciclar na inspiração pra expiração. Vai abrir a válvula exalatória, a válvula expiratória. Aí eu vou expirar. Depois farei isso novamente. Farei isso novamente. Esses são os ciclos. Você entendeu curvas e gráficos e ciclos da ventilação? Você entendeu tudo, tá bom? O restante é tudo a partir daí, tá bom? César, vamos responder essa pergunta no final, tá? Salve ela aí pra gente responder ela no final. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ciclo da respiração na ventilação mecânica. Quanto mais próximo estiver do paciente, ela é controlada. Quanto mais próximo estiver do ventilador, ela é controlada. Quanto mais próximo estiver do paciente, ela é o quê? Ela é espontânea. A ventilação mecânica controlada, gente, ela está em alguns ventiladores muito antigos. Porque o paciente não podia interagir. Isso causava lesão pulmonar, induzida pela ventilação mecânica, né? Então, hoje os ventiladores mecânicos têm a ventilação assisto controlada. O que é assisto controlada? Se o paciente não respirar, o ventilador faz a inspiração dele. Faz a inspiração dele. Se o paciente fizer o disparo, o ventilador assiste a respiração dele, tá bom? Então, assiste com que parâmetro, com que pressão, com que volume. Os que eu coloquei no ventilador, tá bom? E quando é espontâneo, o ventilador faz o quê? Dá uma pressão de suporte. Dá só um suporte para o paciente respirar. Ele que vai fazer aí toda a ventilação dele, toda a respiração dele, né? Lembrando que essa questão de ventilação, a gente fala ventilador, não fala respirador, é porque o ar faz o quê? O pulmão faz o quê? A entrada e saída do ar. Então, ele faz o quê? Ventilação. A respiração acontece a nível celular, lá dentro da mitocôndria, tá bom? Então, entendam isso quando a gente fala de ventilador e de respirador. Vamos lá. Parâmetros ventilatórios. Gente, eu subdividi essa aula e criei essa técnica que é incrível, incrível. Não tem quem não consiga entender a ventilação mecânica com essa técnica de divisão em três partes da ventilação mecânica. Como é que eu vou entender os parâmetros ventilatórios? Meu Deus, é tanta coisa, eu não consigo entender. Meu professor explicou, eu não sei. Tem no estágio, eu não consigo. Eu recebo muitas, muitas perguntas sobre isso. O que eu fiz? Eu subdividi a ventilação mecânica em três tópicos. E quando você entende esses três tópicos, pronto, você volta com os fundamentos, que são curvas e gráficos e fases da ventilação mecânica, que eu vou utilizar bastante agora, e você subdivide a ventilação mecânica em três tópicos. Pronto, você entendeu a ventilação mecânica, você domina a ventilação mecânica. Nós começamos aí pela mecânica pulmonar, em que eu vou trabalhar toda a questão de pressões, né? Depois pela ventilação, como é que esse ar entra e sai do pulmão. E depois, o que esse ar faz lá dentro do pulmão? Ele faz uma troca gasosa. Então, é a oxigenação. E tem componentes dentro da ventilação mecânica que servem para exatamente esses tipos de ações, tá bom? Cadê o superchat, gente? Pode voltar com o superchat. Vamos lá. Começamos. Mecânica pulmonar. O que é a mecânica pulmonar? Nós temos alguns componentes da mecânica pulmonar. Eu subdividi em pressão de pico, pressão de platô ou pressão de pausa, dependendo do ventilador. Driving pressure. Vocês têm que entender o que é isso, têm que saber o que é isso, porque isso salva vidas e também mata, se você não souber. E a pipe, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esses quatro pontos dentro da mecânica pulmonar. Olha aqui, gente. Essa é uma curva de... A curva que não zera é a curva de pressão. Olha aqui, ó. Ela não zerou. Ela não zerou. Aqui tá o zero e ela está bem aqui, ó. Então, isso aqui eu falo sobre pressão. Pressão mecânica pulmonar. Essa primeira pressão que eu tenho lá na ponta é a pressão de pico. É o ponto de maior pressão nas vias aéreas. Ela é nas vias aéreas. Traqueias, bronquios, bronquíolos. Então, em todas as vias aéreas, nós temos essa pressão, né? Não temos aí um valor na ciência que defina essa pressão. Um ponto de pressão de pico bem definido pela ciência, tá bom? Então, aí quando a gente faz uma pausa inspiratória, nós fazemos o quê? Nós encontramos a pressão de platô, que é essa segunda pressãozinha que está aqui. É o ponto de acomodação do ar nos alvéolos. Essa daqui é importante, porque essa aqui salva ou mata, né? Então, a ventilação mecânica pode ajudar o paciente, pode ajudar sim, mas a ventilação mecânica, ela é antifisiológica, então ela pode ser lesiva para o paciente. Tem que cuidar muito com isso, tá bom? E essa última pressãozinha que ficou aqui é a pressão positiva ao final da expiração, tá bom? O Matheus perguntou, mas professor, em relação às assincronias no ventilador mecânico, como eu posso detectar elas? Na próxima aula, você vai saber sobre isso? Vai ser do mesmo jeito a inscrição, gente. Vocês vão lá, compartilham o post, me marcam, marcam os amigos, que nós vamos fazer a aula de ventilação mecânica nas assincronias, tá bom? A assincronia paciente-ventilador. A Tiana perguntando se tem algum formulário. Sim, tem formulário. Tem o formulário para preencher no final da aula. Tudo bem. Vamos começar pela PIP. PIP é um termo em inglês, chama Positive Indicispiratory Pressure, tá bom? O que é a PIP? A PIP é responsável por manter os alvéolos abertos e promover a expansibilidade pulmonar. Então, é aquela pressão ao final da expiração que eu inspiro e expiro. Quando eu termino a expiração, o que acontece? Meu pulmão não fecha, porque se meu pulmão fechasse, ele ia colabar, ele ia fazer uma atelectasia, mas ele não faz uma atelectasia. Por quê? Porque eu mantenho essa pressão positiva ao final da expiração. Aí, vamos dizer, volto naquela imagem lá de anatomia. Eu tenho aqui uma PIP de 5, uma PIP de 7, uma PIP de 10. E daqui é um saco alveolar, e eu peguei uma única unidade alveolar e coloquei a PIP dentro desse alvéolo. Gente, não acontece isso. Não tem como acontecer isso. Não tem como separar para acontecer isso. Né? Mas, vamos lá. Uma PIP de 5 deixa o alvéolo um pouquinho aberto. Uma PIP de 7 deixa o alvéolo mais aberto ainda. E uma PIP de 10 deixa o alvéolo bem aberto. Então, isso aqui é para ficar o quê? Para ficar didático, para vocês entenderem exatamente como que é a PIP dentro do alvéolo. Tá bom? Como que é a pressão de platô lá dentro do alvéolo. Tá ok? Vamos lá. Pressão de platô. A driving pressure. É a pressão de distensão. Seria a tradução. É a pressão que faz para distender o meu alvéolo. Para distender o meu pulmão. Para encher o pulmão de ar. Essa distensão. Ela se chama delta P. Que é o delta entre a pressão de platô e a PIP. Então, é a pressão que vai fazer entre a pressão de platô e a PIP. A pressão daqui da PIP até aqui na pressão de platô. Esse delta aqui, pressórico, se chama driving pressure. É uma relação direta do volume corrente com a complacência do sistema respiratório. Olha aqui. O volume corrente do paciente vai entrar. Se a complacência for diminuída, vai aumentar essa pressão. Se a complacência for aumentada, vai reduzir essa pressão. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui. nós temos uma pressão de platô de 15 e uma PIP de 5. 15 menos 5 igual a 10. O valor ideal de drive pressure é abaixo de 15. Lembre-se sempre disso. O valor ideal da driving pressure é abaixo de 15. Acima de 15 mata. E vamos lá para a complacência e resistência. A complacência e a resistência são dois pontos importantes que nós temos que entender da questão anatômica. Está na questão de mecânica pulmonar. A complacência é o quê? É a acomodação do volume corrente de todo o ar dentro do pulmão. Então, essa complacência é a capacidade do pulmão se distender para entrar o volume corrente. Essa capacidade de distensão do pulmão é o quê? É chamada de complacência. Quando é que essa complacência está diminuída? Por exemplo, no paciente que ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica no paciente DPOC cítico, no paciente que tem DPOC, ele tem essa complacência diminuída. A caixa torácica dele não tem toda essa expansão. Então, como ele tem essa complacência diminuída, o pulmão dele não se enche tanto. Paciente que tem alguma doença crônica, alguma doença pulmonar crônica, também tem essa complacência diminuída. Pacientes que estão com alguma inflamação pulmonar, também tem essa complacência diminuída. Nós temos dois tipos de complacência. A complacência estática, que é muito importante, que o seu valor é ideal de 50 a 80. O que é e como é feita? Nós pegamos o volume corrente, dividimos pela pressão de platô menos a pip. Então, é o volume corrente dividido pela driving pressure. Pressão de platô menos pip é driving pressure. O volume corrente é em ml, e a pressão de platô e a pip é em centímetros de água. Então, é de 50 a 80 ml por centímetros de água. Mecânica, física, lembre-se disso. Complacência dinâmica. É a complacência de todo o meu sistema respiratório. É o volume corrente dividido pela pressão de pico menos a pip. O seu valor ideal na literatura é entre 60 a 100 ml por centímetros de água. E resistência, aqui alguém perguntou sobre complacência e resistência, vai estar aqui. É a força de oposição à entrada do ar. Gente, se eu tenho uma caixa torácica resistente, como, por exemplo, a caixa torácica do paciente com uma doença pulmonar crônica, um paciente asmático, um paciente com alguma deficiência, alguma escoliose, por exemplo, ele tem o quê? Uma resistência do ar para entrar no pulmão. Se tem secreção na via aérea, também tem resistência. Se tem algum tumor na via aérea, tem resistência. Então, a resistência que o ar tem para passar para entrar dentro do pulmão. Essa é a resistência. é uma força de oposição à entrada do ar. Ela é feita o quê? O cálculo da HAL, da resistência das vias aéreas. Eu vou pegar a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo volume corrente. E o resultado tem que dar entre o quê? Entre 4 a 10 centímetros de água por litros por segundo. Tá bom? Litros por segundo por causa dali do... da questão do... volume corrente e centímetros de água por causa do... da pressão de platô e a pressão de pico vai delimitar ali o fluxo do pico. Por isso que está em litros por segundo. Tá bom? Aí, vamos lá. Professor, pessoas com problema na complacência e elastância podem ter problemas com relação à entrada e saída do volume mandado pelo ventilador? Sim! Exatamente isso aqui, querido. A resposta seria essa. Pessoas que têm o quê? Elastância. É a capacidade do pulmão de voltar ao seu estado anterior. Quem tem elastância diminuída? Paciente com enfisema pulmonar. Paciente que tem lesão de alvéolo, ele fica com o quê? Com a caixa torácica mais aberta. Então, ele não tem elastância no seu valor exato. e ele tem resistência à entrada de ar e à complacência diminuídas. Elas são inversamente proporcionais. Então, esses pacientes nós temos dificuldade de ventilar ele e ele tem um desafio a mais por causa desses probleminhas que ele falou aqui, tá bom? Na complacência e na elastância e na resistência. E acabou, gente. A mecânica pulmonar é isso. Você tem que entender a PIP, pressão de pico, driving pressure, pressão de platô menos PIP e a PIP. É isso. A mecânica pulmonar. Tá tranquila a didática, gente? Vocês estão conseguindo entender? O áudio está bom? Como que está? Eu preciso desse retorno para eu conseguir melhorar para vocês, falar mais rápido, falar mais lento ou manter essa dinâmica que nós estamos mantendo até agora. porque é muito importante esse retorno para vocês. Tem um delay enquanto eu pergunto, enquanto vocês respondem aqui, tá? Mas é muito importante esse retorno de vocês. Enquanto isso, o que eu sugiro para vocês? Tira um print da tela, tira uma foto do computador, tira uma foto da TV, se você estiver assistindo pela TV e faz o quê? Marca o meu Instagram, arroba Aleph Diego, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês no... Perdão. Vou deixar aqui no chat, arroba Aleph Diego. Tá ok? Vai lá no Instagram, faz aquele print e me marca que nós vamos compartilhar depois os 10 melhores prints, tá bom? Vamos lá. Passamos mecânica pulmonar, foi tranquilo, parecia que ia ser difícil, mas foi mais fácil do que imaginávamos, agora vamos para a ventilação. A ventilação parece que é muita coisa, mas quando a gente vai para ela, a gente vê que não é quase nada, tá bom? Na ventilação, nós temos que entender o quê? Pressão inspiratória, P-INSP, vamos ser, ter uma intimidade maior com os termos, a P-INSP, a pressão de suporte, a PS, e o volume corrente, o VC, né? Esses três, esses três aí, aqui tem a ver com o quê? Com o volume corrente, isso daí são o quê? São forças, né? São pressões que vão gerar um volume corrente. Volume corrente é a quantidade de ar que passa dentro do pulmão. O volume minuto é uma resultante do volume corrente e da frequência respiratória, que é o que nós vamos entender também. A relação E, que é a relação de inspiração para expiração, nós vamos entender também. E o fluxo, que é a velocidade, tá bom? A Anne perguntou, o cálculo é feito antes ou depois de iniciar o ventilador, a ventilação. Esses cálculos são todos feitos na ventilação mecânica, tá bom? São todos feitos e pressão positiva. Então, é na ventilação mecânica. Olha aqui, gente, façam como a Lorena. A Lorena Campos falou maravilhosa sua aula, maravilhosa aula. Muito obrigado, muito obrigado. É uma aula de um curso, dos quatro cursos da jornada da ventilação mecânica. Para se inscrever no próximo curso, como que eu faço? Na quarta-feira, eu vou fazer um post, igual o que vocês já acompanham, e nesse post, vocês vão lá, vão compartilhar, vão me mencionar, vão me marcar, vão pegar e enviar o print. Se seu perfil for fechado e se seu perfil for aberto, eu já vou enviar diretamente para você o link de inscrição, tá bom? Mas tem que compartilhar e marcar um amigo. E tem que me seguir. Aqui, olha essa pergunta do Anderson. Wenderson, perdão. Então, a PIP indicada para paciente com atlectasia, depende do que for a atlectasia, mas para recrutamento de unidades alveolares, para a gente abrir algumas unidades alveolares fechadas, a PIP é indicada assim, tá bom? É esse pensamento. Ótimo, vamos lá entender esses pontos. Se apegue a quê? Pressão expiratória, PIN, pressão de suporte, PS, volume corrente, VC. Se apegue a esses três, se apegue a esses três, entenda que eles são forças que vão gerar o volume corrente. Eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. E esses outros aqui são resultantes, tá? Esses outros quatro são resultantes. Volume minuto, frequência respiratória, relação IE e fluxo. Tá ok? Vamos lá. Volume corrente ideal, volume corrente alvo. Lembra que eu falei, gente, sobre volume corrente alvo? O volume corrente alvo, ele é o quê? É o volume corrente do paciente entre quatro, seis a oito ml vezes o quilo dele, né? O peso predito. Então, eu vou iniciar a ventilação mecânica a quatro, seis ou oito ml por quilo de peso predito. Então, o que é quilo de peso predito, né? Que é o Predict Body Weight, que é o peso predito, o peso do corpo. Nós temos que saber se é homem ou se é mulher. O homem, nós temos o cálculo e a mulher, nós temos um cálculo. Falar em cálculos, eu tenho um e-book chamado Fórmulas e Cálculos da Terapia Intensiva em que tem todos os cálculos da PIP, Driving Press Complacência, Resistência de Delta POC, de RL Ratio, que é para saber a recrutabilidade. Todas as formas e todos os cálculos da Terapia Intensiva tem dentro desse e-book. E eu tenho um e-book com as escalas também utilizadas na Terapia Intensiva. Eu tenho esse e-book também para vocês, tá? Esse e-book estão todos disponíveis na minha plataforma na Hotmart. Essa fórmula aqui, vocês podem tirar um print, tá? porque vocês vão precisar muito dela ou existem alguns aplicativos que têm essa fórmula. Mas se você for fazer a prova de concurso ou residência, você tem que saber de mente. Então, eu achei o peso da pessoa. Vamos fazer um exemplo aqui. Achei o peso da pessoa e pelo peso da pessoa, pelo peso predito da pessoa, nós vamos calcular vezes 4, vezes 6 ou vezes 8. No meu caso, eu tenho 1,80. Quando eu faço essa fórmula, eu sou um homem de 1,80. Quando eu faço a fórmula, eu chego no valor de 75. Então, eu posso iniciar a ventilação em 300, 4 vezes 75, 300, ou posso fazer 4 vezes 76, vezes 75, 450, ou 8 vezes 75, 600. Então, eu posso ventilar entre 300 e 600 ml o meu volume corrente. Eu vou setar esse volume corrente, eu vou esperar esse volume corrente dentro do meu pulmão no ventilador mecânico. Por isso que eu falei, quando eu fui entubado, eu falei para o meu colega, meu volume corrente ideal é 450. O volume corrente ideal que a gente inicia a ventilação mecânica, gente, é a 6 ml por quilo de peso predito. E esse e-book, eu vou, vai ter ele de presente, vai ter ele de presente, gente, esse e-book vai ter, vocês vão ganhar de presente no final da aula, tá? Eu sempre dou um presentinho para vocês. Vamos ajustar o volume corrente agora no ventilador. No ventilador. Como é que eu vou ajustar o volume corrente no ventilador? Eu vou ajustar de três formas. no modo VCB, ventilação controlada, volume, eu ajusto o volume corrente em ml, eu vou lá e coloco no ventilador 450 ml para o Aleph, para a Maria, é a altura e o sexo dela, para o João, é a altura e o sexo dele, tá bom? Cada caixa torácica tem aí o seu tamanho, não é pelo peso ideal, pelo peso real da pessoa, se a pessoa tem 100 quilos, eu vou fazer 6 vezes 100 e vou colocar 600 ml. Não, não é, tem que ser pelo peso ideal da pessoa. E eu vou lá e coloco 450. Sem PCB, ventilação controlada, a pressão, a pressão inspiratória, a PINSP, a força, a pressão, força que vai fazer entrar o volume corrente. A gente vai ajudar a ajustar a pressão inspiratória, eu vou colocar uma pressão inspiratória ali entre 10 e 15, tá bom? Quando for nos parâmetros iniciais. O máximo que a gente pode colocar é 15, que seria uma driving pressure de 15. Então, em parâmetros iniciais, colocamos 15, de 10 a 15, em centímetros de água. E quando está em ventilação e pressão de suporte, que é a ventilação espontânea, nós fazemos o quê? Ajudamos o paciente a respirar com a pressão de suporte, tá bom? com a pressão de suporte também em centímetros de água. É a pressão que eu estou ajudando, então, em centímetros de água. Se atenta em quê? Em volume corrente, em VCV, o volume corrente é fixo. Sempre vai fazer o mesmo volume, 450, 450, 450, 450, 450, só que vai fazer qualquer pressão. Se entrou uma secreção ali, tem uma resistência ali, vai fazer qualquer pressão para aquele volume entrar. E em PCV, em PSV, já o volume é variável, porque vai ser o quê? A pressão vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma pressão de suporte e sempre a mesma pressão respiratória que o ventilador vai mandar. Então, o volume pode variar. Se tem ali uma secreção, se tem uma resistência, se tem um processo inflamatório, se tem um edema, tem água líquida dentro do pulmão, nós vamos variar esse volume, tá bom? Então, o volume corrente é variável em PCV e em PSV, mas a pressão é constante. Já em VCV, o volume é constante e a pressão é variável, tá bom? São inversos. comprei o e-book de gasometria e o de VNI faz um tempo, são ótimos. Olha o que o Guilherme falou. Guilherme, muito obrigado, muito obrigado. Esse e-book não vai estar hoje disponível, mas você fez uma grande aquisição e ajudou muita gente, porque esse dinheiro é para a manutenção desse projeto, tá bom? Muito obrigado. Frequência respiratória. Gente, o que é frequência respiratória? É a quantidade de respiração em um minuto. E isso é frequência respiratória. Isso é coisinha básica lá do início da nossa graduação, né? O que é volume em minuto? É a quantidade de ar que passa pelo pulmão durante um minuto. Então, é o volume corrente que eu ajusto pela P-INSP, pela PS ou pelo ABC. é o volume corrente que vai passar dentro do meu pulmão vezes a frequência respiratória, tá bom? Então, isso é a frequência, esse é o volume minuto. Eu pego o volume corrente e faço vezes a frequência respiratória. Lembrando que quanto maior o volume minuto, menos CO2 a gente tem. Então, para diminuir o CO2, para lavar o CO2, se tem o CO2 aumentado na gasometria, tem uma acidose respiratória, aumenta o volume minuto. Eu aumento o que? De preferência, a frequência respiratória. Não altere o volume corrente como primeira opção, tá bom? O volume corrente muito alto faz lesões. Eu já vou falar dessas lesões no pulmão. Vamos lá. Relação IE. Relação da fase inspiratória para a fase expiratória. O que é isso? Aqui, tive um disparo, fiz uma expiração, ciclei e vou fazer uma expiração. Essa relação IE, ela é o que? Vamos aqui fazer um exemplo para vocês. Uma frequência respiratória de 20. 20. É uma respiração a cada 3 segundos. Peguei 60, dividi por 20, olha só como eu sou boa em matemática, deu 3. Né? Então, a cada 3 segundos, eu tenho uma respiração, eu tenho uma respiração. Geralmente, nós inspiramos em um tempo e soltamos em dois tempos. É esse, né? Então, o que acontece? Esse é a nossa respiração no geral. 1 para 2. Então, a relação IE é o que? 1 para 2. Uma relação IE com a frequência respiratória de 20, nós temos um tempo inspiratório, o TINSP, de 1 segundo e o tempo expiratório de 2 segundos. O tempo inspiratório, quando eu tenho uma relação de 1 para 1, uma expiração e uma expiração igual, eu tenho o que? Uma relação de 1 segundo e meio de inspiração e 1 segundo e meio de expiração. E quando eu tenho um tempo inspiratório de 1 para 3, uma relação IE de 1 para 3, eu tenho um tempo inspiratório de 0,75 segundos e um tempo inspiratório de 2,25 segundos. Eu faço uma inspiração curta e uma inspiração longa. Eu vou voltar aqui no chat porque a Camila Baliati falou uma coisa aqui e a Maria Eduarda apoiou fazendo um super chat, muito obrigado e a Camila falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas já que ela falou, eu vou colocar aqui. É na conta da Nubank. A Camila falou bem assim, manda o Pix, não consegui fazer o super chat. Gente, o Pix é esse aqui, arifdiego underline munfinha arroba hotmail.com é na minha conta da Nubank, tá? Pode fazer de qualquer valor que você vai estar ajudando esse projeto. um real igual aqui, dois reais, cinco reais, dez reais, tanto faz, tá bom? Não estou pedindo para vocês fazerem, só faz quem quiser, tá bom? Não estou pedindo, faz quem quiser, doa quem quiser, ajuda quem quiser e quem pode, tá? E quem pode ajuda quem não pode, tá? Saiba disso, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, ajude, porque algumas pessoas em algum momento não pode, mas você pode, tá bom? Isso se chama empatia. Eu não podia ajudar as pessoas quando eu não tinha esse reconhecimento na internet. Hoje que eu tenho esse reconhecimento na internet, eu ajudo o máximo possível que eu posso, tá bom? e o universo retribui de uma forma espetacular. Vamos lá, gente, fluxo inspiratório, fluxo, gente, ou coisa difícil para entender, ou coisa difícil para memorizar. Gente, entenda que fluxo é o quê? É a velocidade do ar dentro do pulmão. Velocidade da entrada de ar. O fluxo é uma resultante do tempo inspiratório pelo volume corrente. então o fluxo sempre vai ser em litros por minuto. Lembra que eu falei lá no começo a curva azulzinha de fluxo que zera, que vai para positivo, negativo e zera, positivo, negativo e zera. O que é isso, gente? É o fluxo, é a velocidade do ar. Vamos lá. Eu vou fazer um cálculo para vocês entenderem. Se eu tenho um fluxo de o fluxo vai ter definido o porquê. Vamos na frequência respiratória e volume corrente. Frequência respiratória de 20. 20. Então eu tenho 3 segundos para cada respiração. Novamente, é o mesmo exemplo da passada. O mesmo exemplo. E um volume corrente de 400 ml. Volume corrente, a quantidade de ar que entra e sai do pulmão, a curvinha verde lá do início de curvas e pressões, de curvas e gráficos, tá bom? Perdão. O mesmo exemplo. Frequência respiratória de 20. Eu vou ser repetitivo para vocês não se perderem. E volume corrente de 400 ml. O fluxo é tempo expiratório vezes volume corrente. Se eu tenho esses dois dados, frequência respiratória e volume corrente, eu tenho que saber pela minha relação e é o meu fluxo, porque é o tempo expiratório. Então, 400 vezes 20 é igual 8000 ml. Eu pego 8000 e divido por 1000 para poder transformar a fórmula, para poder transformar ml em litros. Então, para ficar em litros por minuto, dá 8 vezes 1,5. 8 vezes 1,5. Dá 12 litros por minuto. Então, em uma frequência respiratória, com volume corrente de 400 ml e o fluxo de 12 litros por minuto, é uma relação de 1 para 1, que eu falei agora em pouco. E se o tempo expiratório for de 0,75 e o tempo expiratório de 2,25, o fluxo quando jogado na fórmula dá 32 litros por minuto. É assim que a gente faz a quantidade de fluxo que vai entrar. Lembra que eu falei que o fluxo é entre 30 e 40? Então, olha só. Pela relação IE, eu defino o fluxo. Pela relação IE, volume corrente e frequência respiratória. Então, se eu tive ali 2 litrinhos só de fluxo, olha só, 2 litrinhos de fluxo e vai entrar 32 litros de fluxo, litros por minuto, 2 litros o ventilador já entende que o paciente está querendo fazer uma inspiração. Tá bom? O Marcelo perguntou, podemos doar depois, professor Alif Diego, através do PIX? Pode, sem problema. Pode, gente. Permanençam na aula nesse momento. Eu quero vocês na aula, eu quero vocês aprendendo. Tá bom? E compartilha aí com quem mais vocês quiserem para virem para a aula, tá? 500 pessoas mantidas na aula em simultâneo, já tivemos um pico aí de 700 pessoas, estou muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. E mais feliz pelo superchat de vocês, Maurício Carlos Bisouto. Muito obrigado, Maurício, por apoiar o projeto, por apoiar tudo isso que eu trago para vocês, tá? Muito obrigado de coração. Gente, de novo, frequência respiratória de 20, volume corrente de 400. Vamos lá na curva de pressão e na curva de fluxo. Na curva de fluxo, fluxo está quadrado, a minha pressão de pico, quando a minha relação aí está de 1 para 2, eu tenho um pico médio, né? Quando eu tenho uma relação de 1 para 1, eu faço o quê? Eu expiro menos tempo e deixo inspirando e expiro o mesmo tempo que eu inspirei. Eu puxei o ar e soltei o ar ao mesmo tempo. Minha pressão de pico é menor. Aqui, quando eu fiz uma respiração, uma inspiração muito curta e uma respiração longa, a minha pressão de pico é maior. Então, a minha relação vai definir a minha pressão de pico, porque vai ser a velocidade que o ar vai estar chegando no pulmão. Quanto mais rápido, maior a pressão de pico, tá bom? Por isso que é fluxo, é velocidade e tem a ver com a velocidade que o ar chega no pulmão e é difundido. Nós temos que entender que esse fluxo, quando ele chega em um certo limite, ele já encheu todo o pulmão. Aí, eu não preciso ficar mantendo esse fluxo lá, eu posso soltar, tá bom? Isso é na respiração espontânea. Terminou a ventilação. Olha só, foi simples, foi simples. Eu disse que era simples, eu disse que era simples. E mais simples ainda, gente, é o quê? É a oxigenação, porque tem a PIP, que vocês já sabem o que é a PIP, e tem a FIDO2, são só dois pontos. Então, vocês já estão entendendo a ventilação mecânica e de uma forma bem tranquila. A PIP, ela aumenta o contato alvéolo capilar e diminui a espessura da membrana alvéolo capilar. Falei isso no começo, eu falei que ia usar agora. Isso facilita o quê? A difusão, a troca gasosa e a oxigenação. Gente, eu tenho ali o meu alvéolo. Quanto mais eu destendo o meu alvéolo, mais eu faço o quê? Aumento a permeabilidade da membrana alvéolo capilar, mais eu faço o quê? Facilito a difusão. O que é difusão? É a troca de um local para o outro por diferenças, entendeu? De concentração. Se um local tem mais oxigênio e o outro tem menos oxigênio, eu vou fazer uma difusão. Se um local tem mais CO2 e o outro tem menos CO2, eu vou fazer uma difusão. Então, ali faz o quê? Chega o sangue venoso com muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. E aqui, dentro do alvéolo, eu tenho pouco dióxido de carbono e tenho muito oxigênio. O que eu vou fazer? Vou trocar e vou mandar para o meu sangue arterial, porque no sangue arterial está ali com essa diferença. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a troca casosa, vou oxigenar, tá bom? É... Trago aqui novamente. Aquela... Gente, isso aqui não acontece, não tem como fazer isso laboratorialmente, porque um saco alveolar são vários alvéolos juntinhos, não tem como eu tirar um alvéolo, mas simulando que eu tirei um alvéolo de um saco alveolar e olha aqui, esse aqui é um vaso. Ó, quando eu coloquei uma pipe de 5, ele está bem distante do vaso, né? Então, o que acontece? Não tem uma troca de ar tão eficaz, não tem uma troca gasosa tão eficaz. Quando eu coloquei uma pipe de 7, olha só, já melhorou. Olha aqui, melhorou a proximidade do alvéolo do capilar e aumentou a permeabilidade da membrana alvéola do capilar. Quando eu coloquei uma pipe de 10, olha só, chegou bem certinho aonde? No meu vaso, no meu capilar. Então, a pipe ideal desse paciente é 10. Então, aqui, vai estar tendo toda a troca gasosa ideal. E se eu colocar uma pipe de 15 aqui, o que eu vou fazer? eu vou comprimir, eu vou comprimir esse vaso. Aí, já, vou fazer o quê? Vou fazer um chante. Então, não podemos fazer isso, tá bom? A pipe ideal, nós definimos o quê? Através da titulação da pipe. O que é a titulação da pipe? A gente vai ali fazer alguns ajustes no parâmetro, em alguns parâmetros ventilatórios e a gente titula. Primeiro, a gente recruta o pulmão, deixa ele homogêneo, depois vai decrementando e faz a titulação da pipe. Eu já vou falar dessa titulação da pipe para vocês. Vai ser alguma coisinha que vocês vão gostar. Vamos lá. FI de O2, FI de O2, fração inspirada de oxigênio. Em ar ambiente, nós temos o quê? Temos algumas concentrações de outros gases e nós temos 20,8% de oxigênio. A gente arredonda para 21%. Em ar ambiente, nós inspiramos... Nós inspiramos 21% de oxigênio. Porém, nós podemos focar na ventilação mecânica até 100% de oxigênio. Todo o ar que passa dentro do pulmão com a força, com a pressão do ventilador pode ser só oxigênio, porque o ventilador tem dois canais de passagem de ar. Um de ar comprimido e o outro de oxigênio. Aí tem um blender que mistura esse ar, o ar comprimido e o oxigênio. Então, eu posso definir ali quanto que entra de ar comprimido e de oxigênio quanto entra de ar comprimido e de oxigênio. Então, eu posso deixar entrar só oxigênio. Então, eu posso ventilar só com oxigênio. Tem alguns pacientes em estado muito crítico que precisa ventilar só com oxigênio e com PIP elevada, tá bom? E como é que eu vou definir qual o FI de O2 é ideal para o meu paciente? A FI de O2 se define não é pela gasometria, gente, é pela saturação periférica de oxigênio. A SPO2, a saturação periférica de oxigênio alvo dos pacientes em gerais é de 92% a 96%. Se estiver abaixo de 92%, inicia-se a oxigenoterapia. Pode ser por ventilação mecânica, por cateter nasal, por cateter de alto fluxo, pode ser por máscara de Venturi, qualquer sistema de oxigenação. Se estiver acima de 96%, tá bom, a oxigenação tá ótima. E se estiver sobre oxigenoterapia, retira o oxigênio, porque oxigênio demais mata. E eu já vou falar como é que ele mata. e a hipoxemia crônica, pacientes que são hipoxêmicos crônicos, como os pacientes com asma crônica, enfisema pulmonar, pacientes depreocíticos, esses pacientes já têm uma hipoxemia crônica. Então, esse paciente tem uma saturação periférica alvo de 88% a 92%. Então, se ele estiver com 97% sob oxigênio terapia, eu estou fazendo o quê? Uma hiperóxia. Estou ofertando muito oxigênio, tá bom? Então, a saturação periférica alvo deles é de 88% a 92%. Então, a gente ajusta essa FI de O2 lá no ventilador mecânico pela saturação periférica de O2 alvo, tá bom? Mas a ciência evoluiu a ponto de saber que a fração inspirada de oxigênio acima de 60%, ela é deletéria para o ser humano. Ela é deletéria para alguns sistemas. ela aumenta o estímulo pró-inflamatório, então, se eu tenho uma síndrome de desconforto respiratório agudo, se eu tenho uma COVID que faz uma síndrome respiratória aguda grave e já está inflamado o pulmão, eu vou inflamar mais ainda. Ela faz a telectasia por reabsorção. Tem tanto oxigênio dentro do alvéolo que ele faz o quê? Ele precisa fazer a troca, ele precisa fazer ali a permanência dos gases nos locais para fazer difusão. Ele faz o quê? Ele fecha o alvéolo para não ter tanto oxigênio dentro do pulmão. Aí vai fazendo o quê? Vai fechando alguns alvéolos, faz a telectasia por reabsorção. E quando a gente coloca muito oxigênio, a gente faz uma vasoconstrição cerebral reflexa. Então, para pacientes que têm um AVC, um AVR isquêmico, que tem um acidente vascular encefálico isquêmico, eu vou piorar o estado desse paciente. E aumenta, altera, na verdade, a relação ventilação-perfusão. Por quê? Se eu tenho muito oxigênio, eu vou alterar a troca de oxigênio e CO2. Então, vai alterar. Isso tudo faz o quê? Calete e mete em 2013, observou que é FIGIO2 acima de 60%. É prejudicial e mata os pacientes, eleva a mortalidade. Então, se você for fazer uma ventilação inicial, o parâmetro inicial que você pode colocar é pela saturação periférica. Se você não conhece o paciente, coloca 60, não coloca 100, não, tá bom? Coloca 60. Se precisar de mais, você aumenta. Se precisar de menos, você reduz, tá bom? Mas mais que 60, a gente sabe que não faz bem para o paciente. A gente está indo para a parte semifinal. Vamos falar das modalidades, gente. Os modos é controlado, assisto controlado e espontâneo. Aqui está os modos. Controlado, assisto controlado e espontâneo. Controlado, exclui da sua vida. Controlado, causa sincronia. Assisto controlado, tem esse daqui. VCV, VCV, a CINV, também excluído da sua vida, NAVA, que é uma ventilação avançada, que é por catéter esofágico e pega ali a contração diafragmática e tem a PCV e VCV. E tem aqui intermediário a SV. E espontâneo, tem o CIPAP, tem a PRV, tem o PAV, o PAV Plus, né? E os básicos, que são os que eu falei hoje, que é o título do nosso curso, é VCV, PCV e PSV, tá bom? VCV, ventilação controlada, volume, assisto controlado, o paciente pode interagir. PCV, ventilação controlada, pressão, o paciente pode interagir, mas também pode ser controlada. E em PSV, quem respira é o paciente, tá bom? Quem controla aí toda a ventilação é o paciente. Essas são as modalidades que eu vou falar pra vocês agora, tá? Modos ventilatórios básicos, os modos assistos controlados, VCV, a gente vai setar no ventilador o volume corrente e em PCV, a gente vai colocar a PINSP, a pressão inspiratória. Aí a gente vai ajustar a sensibilidade. A sensibilidade, a gente coloca o valor mínimo que deve atingir o valor para realizar o disparo do ventilador. Então, gente, a sensibilidade, nós podemos ajustar entre mais 2 e menos 2. A gente sempre ouviu esse mais 2, menos 2, mais 2, menos 2. O que é isso, gente? Mais 2, 2 litros por minuto, positivo de fluxo. Eu tenho a curva de fluxo que está zerada, aí eu coloquei 2 litrinhos que o ar que tem ali no circuito vai positivar 2 litros por causa da contração do diafragma, aí o ventilador vai entender. O paciente está querendo respirar. Conforme a demanda e ajustes que eu coloquei em VCV ou PCV, o ventilador vai fazer o quê? Vai assistir a ventilação. Aí eu tenho ali minha PIP de 5. Aí eu coloquei menos 2. Eu estou com a PIP de 5. Positivo. 5 é o quê? Pressão positiva ao final da expiração. PIP. 5. Aí eu tenho o quê? Eu coloquei menos 2 de sensibilidade. Eu ajustei lá. Sensibilidade, a gente seta no ventilador. Aí eu coloquei menos 2. Então, ele vai ter que abaixar o quê? Até aqui em 3 estava positivo. Ele vai ter que abaixar até aqui em 3 porque ele vai fazer menos 2 centímetros de água e vai fazer o quê? Vai negativar ali a curva de pressão. O ventilador vai fazer o quê? Vai entender que o paciente está querendo respirar. aí ele vai fazer o quê? Vai mandar o ar para o pulmão do paciente. É isso que é a sensibilidade. Tá bom? Demoraram tanto para me explicar isso, para eu entender isso, que hoje eu consigo explicar dessa forma didática e simples e boba, mas é realmente isso. Entendeu? E fica fácil de entender porque antes eu não entendi o que era isso, o que era a sensibilidade. E quanto mais sensível o ventilador está o paciente, mais fácil fica para ele respirar. E se eu deixar muito sensível, ele pode ficar fazendo altos disparos, tá bom? Então, a gente vai aprender isso na aula de assincronia ventilatória. A sensibilidade pode ser a pressão e o fluxo, já falei. Acabei de falar. E volume controlado, gente, eu vou fazer o quê? A didática agora. O que a gente coloca no ventilador, o que a gente monitora no ventilador, dispara e ciclagem. O que a gente ajusta no ventilador no modo VCV? Você vai lá e escreve no ventilador. Volume corrente respiratório, o VC. Você vai lá e coloca VC, aí você coloca VC. Volume corrente de 450, que é o meu. Frequência respiratória, de 12 a 20. Relação IE, 1 para 2. PIP, entre 3 e 5, inicial. Se for COVID, entre 5 e 10. F de O2, de 60%. Sensibilidade, de mais 2 a menos 2, tá bom? O que eu vou ter que olhar no ventilador? O ventilador vai dar isso pra mim. Volume corrente respiratório, pra eu saber se não tem nenhum escape, nenhum vazamento, né? A pressão de pico, aparece no ventilador. Se eu fizer uma pausa inspiratória, aparece a pressão de platô. Se eu multiplicar a frequência respiratória pelo volume corrente, eu encontro o volume minuto. Vai aparecer o fluxo lá no ventilador. E eu posso também fazer o cálculo. E aparece a driving pressure, que é a pressão de platô, que vai dar ali na pausa inspiratória, menos a PIP que eu coloquei no início. Tá bom? O disparo pode ser a tempo ou volume, né? Mas os ventiladores, eles disparam a tempo, o tempo que eu deixei ele programado. A fluxo e pressão, quando a sensibilidade tiver a fluxo ou pressão, e o paciente assistir a ventilação. Tá bom? O paciente assistiu a ventilação, nós temos ali um disparo a fluxo ou a pressão. Quando o paciente não assiste, a relação IE e a frequência respiratória vai ajustar meu volume, meu tempo inspiratório. Vai ajustar o tempo, que vai ser o tempo de disparo. Tá bom? Então, frequência respiratória e relação IE, elas têm aí uma resultante que é o tempo inspiratório e o tempo expiratório. Tá bom? Ciclagem. A ciclagem sempre vai ser a tempo, tá bom, gente? Deu o tempo expiratório que eu coloquei ali, o tempo expiratório que eu coloquei no meu ventilador foi de um segundo. Então, o paciente pode ter disparado, né? Mas quando deu um segundo de inspiração, ele vai cortar e vai fazer a expiração. Vai ciclar e vai fazer a expiração. Tá? Isso que é a ciclagem a tempo. Olha aqui um exemplo, gente. A curva quadrada, o fluxo está sendo entregue? Que jeito? A primeira curva, qual que é? A curva de pressão. Por quê? Ela nunca baixa, ela nunca chega até zero. Eu estou com a pipa aqui de 14, gente. É uma pipa muito alta. Aqui, a curva verdinha de fluxo, olha só. O fluxo é quadrado. Ele é positivo e negativo. Positivo e negativo. Vê que não tem nenhuma inflexão aqui negativando e nenhuma uma uma curvinha elevando. Então, aqui a ventilação está totalmente controlada. E azulzinho é o volume corrente, que é de 400 que eu ajustei. Olha aqui, ó. o volume de 400 que eu coloquei. O volume de minuto, 12,8. A relação aí é 1 para 2,8. Está o tempo expiratório aqui dele. Está a pressão de pico e a pressão de platô se eu der uma pausa expiratória. Tá bom? Aí, se eu fiz uma pausa expiratória aqui e a pressão de platô deu de 24, 24 menos 14, 10. Drive pressure de 10. E é esse o exemplo da ventilação mecânica em VCV. Quando vocês verem esse gráfico aqui dá para lembrar que é em VCV. E o superchat, gente? Estou aguardando vocês no superchat. Em PCV, o que eu ajusto? A nossa querida P-INSP. A gente falou que ia ficar mais íntimo dos termos. Eu vou colocar uma pressão expiratória entre 10 a 15, uma frequência respiratória entre 12 a 20, uma relação IE de 1 para 2, uma PIP entre 3 e 5, uma FI de O2, ajusta pela FI, pela saturação periférica, mas se você não sabe quem é o paciente, coloca 60. A sensibilidade pode ser mais 2 ou menos 2, tá bom? O que eu vou avaliar? A pressão de pico, a pressão de platô, tá? Igual na outra. Só que agora eu tenho que avaliar os dois volumes, quanto que tá entrando e quanto que tá saindo, pra ver se não tá tendo empilhamento aéreo, pra ver se não tá tendo escape de ar, e pra ver se a pressão que eu estou mandando tá gerando o que eu preciso. O volume minuto, que é a resultante também da frequência expiratória pelo volume corrente, que vai ser gerado, né? Agora ele não é mais ajustado, ele é gerado pela pressão, o fluxo, e o delta P, que é, de novo, a driving pressure, tá bom? E, do mesmo jeito, em PCV, quando é a tempo, eu defini o tempo inspiratório através da frequência respiratória e relação IE, eu tenho o meu disparo a tempo, quando o paciente não interage. Quando o paciente interage, devido à sensibilidade a fluxo ou pressão, eu tenho disparo a fluxo ou pressão. E, a ciclagem também a tempo, porque é uma ventilação controlada, se descontrolada. Gente, como é que está para vocês entenderem? Didática está boa? A forma de explicar está boa? A dinâmica está boa? Vocês estão gostando? É muito importante para mim esse feedback de vocês, tá bom? Já passamos aí o pico, aumentamos o pico de participantes, estou muito feliz. Não esquece de tirar um print, colocar lá no seu Instagram e marcar arroba-alipedio, tá bom? Que eu vou compartilhar alguns e eu vou escolher os dez melhores, tá bom? Não tira print enquanto estou com a boca aberta. Olha lá, gente, um gráfico em PCV. Olha o que eu falei sobre o fluxo. O fluxo aqui, ele é decrescente. Ó, ele vai inspirar, então ele é mais parecido com o nosso fisiológico. Então, por isso que a gente prefere e opta muitas vezes por ventilar em PCV é porque o paciente fica mais sincrônico, né? Então, por isso que nós preferimos e quando o paciente está sincrônico em PCV, a gente muda para PCV para tentar ajustar. A Letícia falou a minha sim, tenho prova de cardio amanhã e você está salvando muito, professor. Que bom, fico muito feliz. Aprendi isso para quando for para a prática clínica poder aplicar, tá bom? Muito obrigado, tá, gente? Então, aqui nós temos a primeira curva depressão, a pressão é constante, aqui, ó, quem ficou constante não foi o fluxo, ó, não foi o volume corrente que ficou constante, agora a constante é a pressão. Eu coloquei uma píncipe de 13, frequência respiratória 18, pip de 9, e a fide de 2, 40. Aqui está o meu curva de fluxo, eu não preciso entregar todo o fluxo para poder ciclar, tá bom, gente? Se eu entreguei 70%, 75% do fluxo eu posso ciclar, e aqui, ó, eu estou expirando tudinho, aí aqui, é, pressão de pico, pressão de platô, a gente ajusta com a pausa respiratória, é a mesma coisa, tá bom? Não esquece de dar o joinha aqui na live, gente, é muito importante quando você dá o joinha na live e se inscreve no meu canal. Por que que eu quero que vocês se inscrevam no meu canal? Em breve, eu vou lançar duas novidades, a primeira novidade é que serão dois vídeos por semana aqui no canal, dois vídeos por semana aqui no canal. E a outra novidade é uma coisa muito importante, convidados aqui para fazer uma coisa especial, vai ter convidados aqui para fazer coisas especiais, vocês vão lá. O último modo ventilatório, gente, modalidade ventilatória, pressão de suporte. A gente vai ajustar a PS, a gente vai ajustar a FI de O2, a PIP, a sensibilidade, aí a gente vai ajustar o que? A porcentagem de ciclagem e o RISE Time. Esse é um pouquinho difícil, mas eu vou facilitar. Eu vou parar para ler esse comentário. Professor, muito obrigado por essa aula incrível desse curso, está sendo esclarecido muito detalhes que eu tinha dúvida e dificuldade de compreender o Senhor conseguiu sanar hoje. Gratidão, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço muito, agradeço muito mesmo por esse tipo de comentário, isso ajuda demais e nos mantém firmes para continuar esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A Bárbara falou, arrasou, chama a Scarlet. Eu vou chamar, a Scarlet vai estar aqui já já, tá gente? Pode esperar. Vamos lá. O que a gente tem que avaliar? Gente, tem que avaliar outras coisinhas aqui. Pressão de pico, aí não tem pressão de platô mais, volume corrente expiratório, volume corrente expiratório, frequência respiratória, é o paciente que vai fazer, eu não ajusto mais, o fluxo, é o paciente que vai fazer, o volume minuto, é a frequência respiratória vezes o volume corrente dele e é P01. Um pouquinho de pausa para P01. O que é P01? É a pressão de oclusão nos 100 primeiros milissegundos da inspiração. Essa pressão de oclusão, essa P01, ela tem um valor entre 1,6 e 3,5. Quando eu estou abaixo de 1,6, eu estou dando muita pressão de suporte para o meu paciente, ele está com superassistência, superassistência, né? E quando está acima de 3,5, prediz, nem sempre quer dizer, mas prediz a overassistência, que é baixa assistência, eu tenho que aumentar a pressão de suporte. Só que febre, sepsi, alterações no sistema nervoso central, ansiedade, dor, pode aumentar a P01. O paciente pode fazer muito esforço para respirar, tá bom? Mas a P01 prediz esforço ventilatório do paciente, tá bom? Então, nós vamos avaliar a P01, tá ok? O disparo não é mais a tempo, é só fluxo e pressão definido pela sensibilidade, tá bom? E a ciclagem não é mais a tempo, é em porcentagem de fluxo, tá bom? vamos, antes de terminar essa parte que vai ser um pouquinho difícil, eu vou falar de um bônus, um bônus na aula. Pausa para o bônus. O que que é esse bônus? Nós temos aí várias provas de residência que vai te cobrar isso, várias provas de concurso que vai te cobrar isso. espera. Aqui teve comentário de gente falando que travou, deixa eu ver se travou. O pessoal está falando que travou e tem gente falando que está normal. Talvez tenha alguma estabilidade na minha internet, gente, deixa eu ver aqui na internet se deu alguma estabilidade. gente, aqui está normal a conexão. Está normal a conexão. Tem uma estabilidade na minha internet, tá bom? Devido a essa instabilidade que deu na minha internet, ficou um pouquinho embaçado, tá bom? mas pode colocar em HD, pode colocar em HD que vai ficar em HD. Ficou um pouquinho embaçadinho a imagem, mas já vai voltar para a resolução normal. Teve aí esse, isso, está voltando, essa falha na comunicação, tá bom? Estamos voltando. Ok, gente, foi a minha internet que falhou aqui, tá? Perdão. Vamos lá, voltando, o que nós vamos ter de bônus? É, gente, o online tem isso, o online tem essa questão da internet, né? O padeiro desligou o Wi-Fi, alguém mexeu no meu Wi-Fi, gente, a internet deu uma oscilação aqui. Voltou ao normal aí? Vou para o bônus. Qual que é o bônus? gente, dentro da ventilação mecânica, nós temos alguns tipos de lesões, tá bom? E as provas de residência, as provas de concurso, elas cobram, elas cobram esse, opa, volta ao spoiler, elas cobram esses tipos de lesões. Lesão, vamos lá, lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica. que é a VILI, chamava VILI, agora é lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, LP IVM, tá? Essa lesão pode ser por volume, chamada de volutrauma, essa lesão pode ser por pressão, chamado barotrauma, né, que é a lesão por pressão, pode ser um biotrauma, que é a lesão por grande distensão, eu vou distender tanto o meu alvéolo, que vai fazer o que? Que eu tenho uma droga muito grande, eu tenho uma complacência estática muito elevada, eu tenho volume corrente muito elevado, eu vou fazer o que? Eu vou distender esse alvéolo a ponto de lesionar esse alvéolo, então eu faço um biotrauma, esse biotrauma gera um líquido inflamatório que vai fazer um edema agudo de pulmão o biotrauma é uma lesão por distensão, tá bom? E existe o atelectrauma, que é a lesão por abertura e fechamento cíclico do alvéolo, quando eu abro e fecho ele muito rápido, frequência respiratória muito rápida, eu lesiono o meu pulmão também com biotrauma, tá bom? Então, volutrauma, lesão por volume, barotrauma, lesão por pressão, biotrauma, lesão por grande distensão e atelectrauma, lesão por abertura e fechamento cíclico do alvéolo, tá bom? Bônus, não tem isso na aula, mas eu trouxe pra vocês, tá bom? Aqui no celular a resolução tá boa, tá tudo bonitinho, aqui no computador a resolução voltou, então estamos ok. Gente, vamos lá, chegando no final da aula, raiz e time e porcentagem de ciclagem. O que que é isso, gente? Raiz e time e porcentagem de ciclagem. Essa imagem explica tudo, mas eu tenho que desmistificar. Raiz e time, raiz e time é tempo de subida, raiz, subida, time, tempo. O que que é tempo de subida? É o tempo que eu vou fazer o quê? A entrega do meu fluxo. Se eu vou entregar ele rápido, ele vai tá com o raiz e time a curva mais elevada, se eu entregar lento vai estar mais abaixada. Então, vamos lá. Se eu coloquei aqui, e ele é inversamente proporcional, se eu coloquei um raiz e time de 1, o que acontece? Eu vou entregar assim, ó, vai ficar reto a minha curva aqui de entrega do fluxo. Eu vou entregar muito rápido o meu fluxo. Vai ficar reto a minha entrega de fluxo. E se eu coloco aqui um raiz e time de 10, vai entregar o quê? Mais lento o meu fluxo. Vai abaixar essa curva aqui. Esse vermelhinho vem pra baixo. Então, se eu coloco zero, ele vai pra cima, ele eleva, se eu coloco 10, ele vai pra baixo. É inversamente proporcional, tá bom? Esse é o raiz e time. Quando é que a gente ajuda o raiz e time? Quando o paciente tem necessidade de fluxo. O paciente precisa inspirar rápido pra poder inspirar, pra poder expirar. O que acontece? Eu entrego esse fluxo de uma forma muito lenta, o paciente fica sincrônico, aumenta o esforço do paciente. Então, o que eu preciso? Eu preciso entregar aqui esse fluxo lento ou rápido. Depende do paciente. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente, precisa do fluxo mais lento e a expiração mais longa, tá bom? Aí, quando chega na porcentagem da entrega do fluxo, né? Quando eu entreguei 75% do meu fluxo, eu faço o quê? Uma ciclagem. Eu ciclaria aqui, ó. Aqui, é uma ciclagem perto de zero, aproximada de zero. O tempo expiratório é bem longo. Quanto maior o valor da porcentagem de ciclagem, maior o tempo inspiratório. Isso aqui, gente, não é ciclagem. A ciclagem é bem aqui, tá? Isso aqui é tudo tempo inspiratório. Aí, eu entreguei 75% do fluxo, já encheu todo o meu pulmão. O que eu vou fazer? Vou ciclar bem aqui, ó. E vou expirar. Né? É... Se eu peguei e deixei entregar 50%, fiz uma inspiração mais curta, uma inspiração mais longa, eu faço o quê? Entreguei 50% do meu fluxo, ciclei. Ciclei bem aqui, ó. Eu vou ciclar bem aqui, vou expirar mais. Quem precisa desse tipo de porcentagem de ciclagem? Geralmente, o paciente com DPOC. Rise time. É... Rápido. Pro tempo expiratório ser curto, né? E a curva aqui de ciclagem, o ponto de ciclagem, vai ser o quê? É... 50%. Eu vou expirar aqui. Vai ser quase uma relação de um pra um, vamos assim dizer. Mas eu vou expirar mais tempo, tá? E olha só, quando eu entreguei 25% do meu fluxo, eu ciclei aqui, ó, em 75%. Então, conforme você define 25%, 50% ou 75%, é a quantidade inversamente do fluxo que você está entregando. Se você colocou uma porcentagem de ciclagem de 25%, você entregou 75% do seu fluxo. Se você colocou 50%, você entregou 50%. Se você colocou 75%, você entregou 75%. Isso daqui é pra você alterar a relação ins-ex do paciente, tá bom? Alterar a relação de tempo expiratório e tempo expiratório. O T-INSP, você define por aqui e o T-ESP também, tá bom? Olha aqui, a Nubia falou, é, ensinando o que a faculdade não ensina. Pois é, gente, essa é a minha intenção. Por isso que eu peço apoio, por isso que eu peço superchat, tem o valeu, tá bom? Quando terminar essa aula, você vai lá no meu canal, você vem aqui no meu canal do YouTube, tem algumas outras aulas, você pode clicar no coraçãozinho e tá escrito valeu demais. Você faz um comentário, seu comentário fica colorido, se destaca dos outros comentários e você faz a contribuição pra esse projeto, tá bom? Então, gente, aqui é a última tela que nós vamos ver do ventilador. Estamos indo pro final, tá bom? no final, tem a lista de presença, fiquem aí que tem a lista de presença, tá? E só vai ganhar o certificado quem pegar e fazer o quê? Tiver com o credenciamento certinho, tiver feito a lista de presença certinho. Então, tem muita gente que perde o certificado porque não fica até o final. Gente, olha só, aí tá o nosso gráfico, né? Curva de pressão, pressão é constante aqui, quem tá quadrado é a pressão, uma pressão de suporte de 13, uma PIP de 9, um FI de A2,35. Pressão de pico tá aqui, a quantidade de ar que tá entrando tá saindo, esse paciente tá fazendo um aprisionamento aéreo, olha aqui, tá fazendo um autopip, perdão, e porque, ó, entrou 519, só saiu 491. Tem aqui, ó, 10, 20, 30 centímetros de água, 30 ml perdidos. Então, tem 30 ml que tá fazendo o quê? Que não tá expirando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse paciente expire mais. Então, como é que eu faço pra esse paciente expirar mais? Eu aumento a porcentagem de ciclagem, ele tinha que ciclar bem aqui, ó, e expirar por mais tempo, tá bom? Então, isso eu corrigiria um autopip, já é spoiler da aula de assincronias, tá bom? E, pra quem ficou até aqui, antes da lista, eu sempre falo que dou um presente, eu acabei de falar que eu vou dar um presente, tá bom? Então, como eu falo desse presente, eu sempre falo que vou trazer esse presente pra vocês, o que que é esse presente? Pra quem ficou até o final, eu sempre dou esse presente como incentivo, tá? Parabéns pela sua dedicação, tá? Você é uma pessoa muito dedicada, você tirou um domingo à noite, não são todas as pessoas que fazem isso, tá bom? Não são todas as pessoas que se propõem a salvar vidas através do conhecimento, tá? Quem ficou até o final ganhou um presente e eu vou deixar aqui o link do presente. Deixa eu colocar rapidinho e já vou falar do presente pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Ótimo. Quem ficou até o final ganhou um presente. gente, eu tenho um combo de quatro e-books, os e-books, fórmulas e cálculos de terapia intensiva, tudo, tudo que você precisa sobre terapia intensiva, muita gente já comprou esse e-book e me agradece demais e eu uso ele na minha prática todos os dias. Eu tenho um e-book de escalas utilizadas na terapia intensiva, ele tem todas as escalas que nós utilizamos, o guia de bolsa da oxigenoterapia e um guia completo descomplicando a gasometria. Esse guia vai te ajudar em tudo sobre gasometria. Todo mundo que quer trabalhar na terapia intensiva, quer trabalhar na área hospitalar, precisa ter esse combo. E se vocês forem lá na minha plataforma da Hotmart e olharem quanto que custa cada um, vai dar um valor total de R$ 429,60. Mas eu sei que é inacessível na crise que a gente está, na situação que a gente está, no jeito que a gente está, não tem como comprar tudo isso por esse valor. Não tem como. Presente, 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 presente. Eu falei que vocês ganharam presente. O que é o presente? Vocês vão ganhar 80% de desconto nesse combo válido por 24 horas, gente. Todos, todos eles, todos esses e-books de R$ 429,60 vai ficar por R$ 85,92. Você ajuda o projeto, ajuda a salvar vidas, adquire todos esses produtos. E o que acontece? Eu vou dar para vocês R$ 343,60, gente. Então, se você quiser adquirir esse combo, você vai clicar no link do presente. Nesse link do presente vai estar o desconto e você coloca lá tem o cupom de desconto. Como que é o nome desse cupom de desconto? Empatia. Coloca empatia que vai gerar o desconto de 60, de 80% para vocês, tá bom? Então, clica nesse link aqui, clica nele, vai lá, segue os passos da compra, quando você for pagar você coloca lá o cupom empatia e nesse local você aplica e vai pagar só esse valor. Se você não tiver como clicar pode apontar a câmera para o QR Code. Gente, por que empatia? Porque eu falei que não tem como nesse momento a gente colocar esse investimento, eu sei que é muito importante esse investimento, mas não tem como nesse momento a gente ter esse investimento total no nosso estudo, na nossa qualidade assistencial, por isso que eu coloquei empatia, porque eu sei o que a gente passa, eu sei o quanto está difícil, eu sei o quanto é a economia do país, está difícil, então por isso que eu coloquei esse cupom de desconto para vocês. É o como da terapia intensiva, válido por 24 horas, por apenas R$ 85,92, um valor super acessível. Quando você compra isso aqui, você está ajudando esse projeto e além de ajudar esse projeto, gente, o que você ajuda? Vocês ajudam a salvar vidas, vocês ajudam a manutenção de tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês ajudam também a qualidade assistencial e os estudos de vocês, então isso é para ajudar vocês e ajudar na manutenção desse projeto, tá bom? Por isso, desconto é válido só por 24 horas, tá bom? e você pode comprar no cartão, você pode comprar no Pix, você pode fazer por tudo lá, tá bom? E calma que eu vou ensinar outras coisas para vocês. E tem uma coisa, gente, eu falei sobre titulação de PIP e falei sobre recrutamento alveolar. Quem comprar, quem comprar nessas 24 horas por esse preço promocional, quem comprar por 24 horas nesse preço promocional, vai ganhar o convite do grupo VIP no WhatsApp, já tem um tanto de gente no grupo VIP, já tem um tanto de gente no grupo VIP. E na terça-feira vai ter uma aula bônus onde eu vou ensinar como que faz recrutamento alveolar e titulação de PIP, tá bom? Então, se você quiser ir para o recrutamento alveolar e para a titulação de PIP e aprender isso de forma definitiva, adquira esse combo que vai te ajudar muito na sua prática clínica, vai te ajudar muito nos seus estudos, você vai entrar no grupo VIP e vai permanecer até o término da jornada, tá bom? E essa oportunidade é única, você não pode perder, tá? É só a última chance de apontar a câmera para o QR Code, é só a última chance de adquirir esse presente, tá bom? Tá no valor muito acessível, gente, no valor super acessível, no valor que todos podem contribuir, tá? Todos podem contribuir para o conhecimento de vocês. E dúvidas? Alguma dúvida sobre a aula? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, pode falar. Olha, Priscila, muito obrigada, Priscila, por ter doado aí, por ter ajudado o projeto. Tem gente perguntando se o pagamento dá para fazer aqui o pagamento dele no Pix? Tem como fazer o pagamento no Pix? Tem certinho. Lá, na hora de comprar, você vai em pagamentos, coloca certinho, ou você pode ir no meu link que está na build do Instagram. Vai em comprar e tem a opção, tá? Pix, tá? Alguma dúvida, gente, sobre conteúdo? Sobre o conteúdo da aula? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo? E, gente, vamos ter mais aulas como essa, tá? Serão várias aulas como essa. várias aulas como essa. Se não tiver dúvidas sobre o conteúdo, eu vou te dar algumas considerações finais, tá bom? Antes da consideração final, lembre-se de me marcar lá no YouTube, no Instagram, perdão, me marque no Instagram, volta aqui, assiste a aula quem puder. Como é que faz o certificado? Ótimo. Tudo de bom como? Disse a Alisâmia. Nome diferente que nem o meu. O certificado eu vou ensinar já já como é que faz. Primeiro, eu quero falar sobre uma coisa. O ideal é ajustar o aparelho conforme o quadro clínico do doente. Muita gente perguntou como é que ajuda, como é que faz, como é que ajusta, o que eu faço, o que eu coloco. Olha o quadro clínico do doente. raciocinando baseado na situação atual clínica dele. Não hesite em trocar os modos ventilatórios e o modo de ciclagem até você encontrar a melhor forma para o seu paciente ficar adequado na ventilação mecânica. disputa e troca ideias com a equipe multiprofissional e outros profissionais objetivando o melhor para o paciente num consenso com todos os profissionais. E atenção redobrada para o paciente que está brigando com o aparelho. Na verdade, ele está o quê? Ele está sendo inadequadamente ventilado, tá bom? Então, sobre os certificados. Muita gente falando sobre o certificado. Vou falar aqui sobre os certificados e como funciona. Professor, repete sobre a P01. A P01, gente, é a pressão de oclusão nos primeiros 100 milissegundos da inspiração. Ela fala sobre a questão de esforço ventilatório que o paciente, ela avalia o drive inspiratório e ela pode estar ligada ao esforço ventilatório do paciente, tá bom? mas ela fala em si da medição do drive inspiratório, tá bom? Olha, 522 pessoas aqui. Vamos lá, vou falar sobre os certificados. Quem ficou até o final vai ganhar o certificado. Vocês querem saber como é que ganha o certificado, como é que faz para gerar o certificado e só quem assistir aqui. E vamos lá. Agora, uma outra novidade. A aula vai ficar salva aqui, tá, gente? A aula vai ficar salva aqui. Quem tem qualquer dúvida, quem ficou com alguma dúvida em algum ponto, pode vir aqui, que a aula vai ficar salva, vai ficar disponível para vocês. E vai ficar disponível só durante o período da jornada. O cupom de desconto só por 24 horas, tá bom? Sobre os certificados. Gente, meu programa travou. Meu programa travou, me perdoa. Ele travou aqui do nada. Eu acho que é porque a aula é muito extensa. Vocês vão voltar a me ouvir agora, tá bom? Voltei. Voltei, voltei, voltei. Calma. Vou falar sobre os certificados. Bem na hora que eu vou falar sobre os certificados, o meu programa travou, tá bom? O programa que eu faço a transmissão ao vivo. Deixa eu analisar aqui. Voltei, 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 voltei. Calma. Volta, pessoal. Tá ok, vou falar sobre os certificados, tá bom, gente? Essa parte aqui de certificados eu vou deixar por 24 horas, depois eu vou retirar ela daqui do YouTube, tá bom? Vai ficar só a aula mesmo pra quando vocês quiserem assistir. Durante 24 horas vocês podem emitir o certificado. Passou as 24 horas, não tem como emitir o certificado, tá bom? não tem como ir lá não tem como ir lá me pedir no Instagram, pedir no WhatsApp, não tem como, tá bom? É só durante aí essas 24 horas que tem como gerar o certificado. Então, essa parte aqui que eu estou falando do vídeo, ela vai ficar durante 24 horas. Ali Almeida, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado por contribuir com esse projeto, tá bom? E muito obrigado pra quem fez a compra, já teve algumas compras aqui do Congo. Vai ajudar muito vocês e vocês vão participar do grupo VIP e a gente vai se ver na aula terça-feira, tá bom? Vamos lá, gente. Como é que faz pra você ganhar o certificado? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vou falar o passo a passo do certificado, tá bom? Vou compartilhar a minha tela. Um, dois, três, compartilhando. Aqui. Ótimo. Vocês vão vir aqui, vão vir em transmissão online, vocês vão entrar lá, curso de instalação mecânica, fundamentos, modalidades básicas e varandos iniciais, vão em acessar áreas de transmissão, tá bom? Tá pequenininho, deixa eu aumentar aqui a minha página, a minha tela. Deixa eu aumentar ela aqui pra vocês. Ótimo. Aí vocês vão aqui, em credenciamento. Quando vocês clicarem em credenciamento, automaticamente, vocês estarão preenchendo a lista de chamada. Preencheu a lista de chamada, você fez o quê? Você vai ganhar o certificado. Eu vou emitir o certificado às dez da noite, tá bom? Às vinte e duas horas. Perguntas. Teve algumas perguntas aqui, ó. Tem como assistir a aula novamente depois? Sim, lá no YouTube. Comentários. Teve comentários por aqui. os comentários daqui, eu falei pra ir lá pro YouTube, tá, gente? Esses comentários aqui no YouTube. Boa noite, pessoal falando, ficou sem som. Muita gente assistiu por aqui. Né? aqui, tá? Ai, colocaram aqui. Muito obrigado, Ana Beatriz, por ter colocado aqui o link, tá bom? Clique em credenciamento. Clicou em credenciamento, você está automaticamente credenciado e vai ganhar o seu certificado, tá bom? Essa parte no vídeo eu vou deixar apenas por vinte e quatro horas, tá bom? Vou retornar lá pra Webcam, tá bom? Gente, deixa eu me aproximar aqui de vocês, porque a minha câmera desligou, olha só que maravilha, minha câmera desligou bem no fim da aula, mas eu consegui administrar toda a aula e vamos lá. Pra quem não está entendendo nada, a minha câmera desligou e eu retornei agora, porque acabou a bateria e eu não achei que a aula seria tão longa assim, mas foi muito boa, foi muito produtiva, espero vocês no próximo curso de ventilação mecânica, que o tema vai ser assincronia paciente ventilador, pra você fazer inscrição, você vai no meu Instagram, vai ter um post em que tem lá todas as informações, você curte o post, comenta ele, vai ter uma pessoa, chamando ela pra vir pro curso, você compartilha e coloca o meu arroba Alip Diego. Neste momento, você vai receber um link pra fazer inscrição na plataforma EVEN3. Na plataforma EVEN3, vai ser gerado o seu certificado. Pra ganhar o certificado, tem que fazer o credenciamento ao final do curso, tá bom? E durante essa jornada, todo mundo que adquirir os produtos ao final das aulas, vão entrar no grupo VIP e durante a jornada terão quatro aulas bônus, toda vai ser quarta-feiras, mas exclusivamente nessa terça-feira, porque eu vou estar presente num evento na quarta-feira, todas as quarta-feiras teremos aula bônus do conteúdo do curso, então vai ter aula bônus de assincronia, vai ter aula bônus de desmame ventilatório e vai ter aula bônus de ventilação não invasiva, tá bom? Então, olha só, quem está no grupo VIP vai estar por dentro de muita coisa. Quem está no grupo VIP, adquire o presente, clica aqui no link, coloca lá o cupom empatia, vocês vão ganhar mais de 300 reais e vai fazer o quê? Vai participar do grupo VIP, tá bom? Então, agora, encerro aqui o curso de ventilação mecânica, tá ok? fundamentos, modalidades básicas e parâmetros iniciais, foi uma honra ter vocês aqui, foi uma honra a participação de todos vocês, espero que todos tenham entendido e compreendido melhor a ventilação mecânica, muito obrigado para todo mundo que se inscreveu, muito obrigado para você que está assistindo depois, não esquece de dar o joinha aqui no vídeo e de se inscrever no meu canal, tá bom? e nós nos vemos no próximo domingo com o curso de a sincronia paciente ventilador, que é o segundo curso da jornada de ventilação mecânica online promovida por mim, professor Alif Diego, tá bom, gente? para quem está no grupo VIP até terça-feira e para quem está assistindo aqui no YouTube e que vai escrever no próximo curso até domingo que vem, tá, gente? Abração e eu vou encerrar o curso por aqui, muito obrigado por todo mundo que participou, muito obrigado pela confiança no meu trabalho e a gente se vê em breve, não esquece do print e de me mencionar lá no Instagram, muito obrigado, abraço e se cuidem.